Olá, meu nome é Juliana Felizola, eu sou pediatra do STJ e também educadora parental certificada em Educação Positiva e Apego Seguro pela Escola da Educação Positiva. Essa palestra é voltada para mães, pais e cuidadores e faz parte do projeto estratégico do STJ STJ nas Escolas, Círculo de Apoio à Educação. Esse projeto iniciou-se em abril de 2023 e tem o objetivo de levar conhecimento acerca do desenvolvimento infantil e de práticas respeitosas e não violentas de educação para professores de escolas públicas. Os pais dos alunos dessas escolas atendidas também são beneficiados através de palestras como a que a gente vai apresentar aqui para vocês. Essa palestra tem o título Socorro, meu filho não me obedece. Vou começar contando uma história. Existia um sábio chinês muito famoso, muito buscado, porque era uma pessoa que tinha uma paz interior, que tinha um conhecimento, que tinha uma tranquilidade, que tinha sempre uma palavra de sabedoria para dar para outras pessoas. E existia também um executivo de muito famoso, de muito sucesso, que ganhava muito dinheiro e que mais sentia um vazio na sua vida e pensava gente, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu não tenho felicidade. E ficou sabendo desse sábio chinês. Então ele viajou até a China para ir lá no sábio e perguntar Sábio, eu vim até aqui para você me ensinar a ser zen e até essa paz interior que você tem. E aí você me ensina? E o sábio chinês falou, claro meu filho, sente-se aqui. E aí começou a servir um chá para essa pessoa, esse executivo. E foi servindo o chá e foi transbordando, a xícara foi derramando, o chá foi derramando e transbordando. E ele falou, mestre, está derramando tudo aqui. Aí o sábio falou, sim meu filho, primeiro é preciso que você esvazie a sua xícara. Eu contei essa historinha porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui para vocês, vai mexer com algumas feridas, vai trazer um pouco de angústia, um pouco de culpa. E eu quero convidar vocês para, antes de eu discutir o que eu tenho para dizer, esvaziarem as xícaras da mente de vocês. Porque essa informação é muito valiosa. E uma vez que você tem contato com isso, é transformador. Pode não só mudar a relação de vocês com os filhos de vocês e com as crianças que estão na vida de vocês, como também para todas as relações da vida de vocês. Então, eu vou começar também contando um pouquinho da minha história. Eu sou pediatra, como eu já disse anteriormente. Só que o meu contato com tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, ele só aconteceu depois que eu fui mãe. E eu fui atravessada pela maternidade. Porque depois que a minha filha nasceu, eu comecei a observar que os conhecimentos teóricos que eu tinha da minha faculdade de medicina não estavam me ajudando. Os conhecimentos que eu tinha da vida da minha mãe, do meu pai, das pessoas que davam conselhos não estavam me ajudando. E teve um momento, quando ela tinha 3 anos de idade, em que eu me sentia a pior mãe do mundo. E eu fui muito violenta com ela. E a partir desse dia, eu pensei que alguma coisa estava errada. Não é possível. Não é possível que... É assim que tem que ser. Não é possível que... Todas as vezes eu me deparo e me sinto tão mal e me sinto uma péssima mãe. Eu acho que não adianta esse conhecimento que eu tenho. Eu acho que eu preciso estudar a ser mãe. Porque tudo que eu sei até agora não me ajudou. E a partir daí, eu fui em busca de cursos, como eu já falei lá atrás. Apego seguro, educação positiva. E eu cheguei até aqui. E depois que eu tive contato com esse tipo de informação, eu percebi que não podia parar só em mim. Que eu precisava espalhar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. E encontrei essa comissão maravilhosa aqui do STJ, com pessoas também com o mesmo propósito de defender a infância. E estamos aqui hoje para dar esse recado para vocês. E minha filha, aos 3 anos de idade, ela não me obedecia. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, antes de eu contar para vocês um pouco das teorias que me ajudaram a lidar com esses desafios com a minha filha, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Existe uma situação que acontece, pode acontecer com qualquer um de nós, que aumenta alguns riscos. Aumenta 7,5 vezes o risco de alcoolismo. Duas vezes o risco de tabagismo. Cinco vezes o risco de depressão. Quatro vezes o risco de doença pulmonar crônica. Dez vezes o uso de substâncias ilícitas injetáveis. Sete vezes o risco de doenças cardíacas coronarianas. 2,5 vezes o risco de doenças sexualmente transmissíveis. E 12 vezes o risco de suicídio ou tentativa de suicídio. Pensem aí um pouco se vocês conseguem imaginar que situação seria essa. E eu vou convidar vocês a pegar um papel, uma folha de papel, uma caneta, um lápis que estiver próximo aí. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E vocês vão fazer um tracinho nesse papel se a resposta para essa pergunta for sim. Isso já aconteceu comigo. Você levou palmada na infância, apanhou de vara ou cinto, chinelo, beliscão, puxão de orelha, cascudo ou qualquer outra forma de agressão física dos seus pais ou cuidadores quando você era criança? Você ouvia gritos constantes da sua mãe, pai e cuidador? Ou foi muito criticado, excessivamente criticado quando era criança? Você foi colocado de castigo, colocado em cantinho do pensamento, teve algum benefício retirado? Tantos dias sem televisão. Ah, não vai ganhar sobremesa então. Então você não vai descer para o parquinho? Então a gente não vai mais, a gente vai embora da festa porque você está se comportando mal? Quando não correspondeu ao que adulto queria? Ouviu do seu pai ou mãe, estou muito decepcionado com você, eu não esperava isso de você e você me deixou triste. Sofreu alguma punição, qualquer que seja, por algum comportamento seu da infância? Você foi rotulado de danado, bonzinho, tímida, chata, chorona, terrível, custosa, desastrada ou qualquer outro rótulo na infância? Você sofreu bullying de alguém da sua família, humilhação, piada para adultos rirem de algo que aconteceu com você ou algo que você fez? Você foi deixado chorando sozinho, foi obrigada a ficar sozinha, no quarto sozinha, tinha que brincar sozinha, se lembra de muitos momentos da sua vida sozinha ou sozinha? Se lembra de ter sentido medo e ter o seu medo menosprezado? Do tipo, precisa ter medo não, que medo bobo. Você sentia medo do seu pai ou da sua mãe ou do seu cuidador quando era criança e já deixou de pedir ajuda quando algo ruim aconteceu por medo de ser punido, de ser castigado? Seu pai ou sua mãe sofria de alcoolismo ou abusava de substâncias quando você era criança? Você presenciou alguma situação de violência doméstica quando era criança? Seu pai ou sua mãe teve algum diagnóstico de problema de saúde mental, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, etc., quando você era criança? Então, eu sei que para muitos de vocês que estão me ouvindo, vocês responderam sim para várias dessas perguntas. E eu queria falar para vocês a resposta daquela pergunta que eu fiz lá no início, daquela situação que acontecia, que aumentava o risco de tantas doenças. A resposta é experiência adversa da infância. O que são experiências adversas da infância? Eventos potencialmente traumáticos que podem acontecer na vida de uma pessoa antes dos 17 anos de idade. Sofrer abuso físico, e aí eu vou falar com muita tristeza que é qualquer situação de castigo físico relacionado a uma criança. Então, tapa, beliscão, puxão de orelha, e eu vou falar mais na frente, vocês vão entender, que não tem diferença nenhuma de um tapinha, besta, na mão, sim, ou um tapão, uma surra, não existe diferença para o cérebro de uma criança, e vocês vão entender depois. Abuso emocional, e aí no abuso emocional, entra chantagem emocional, Ai, que feio, meu filho, nossa, eu estou tão decepcionada com você, eu não vou deixar você mais brincar com aquela criança, eu não vou deixar você mais assistir televisão, vai ficar tantos dias sem assistir televisão, vai ficar sem sobremesa porque você não comeu o almoço. Você, enfim, castigo, vou deixar você no cantinho para você pensar sobre o que você fez. Você criticar aquela criança, nossa, mas você está insuportável, você é muito desastrado, você é teimoso demais. Qualquer rótulo que você der para essa criança é um tipo de abuso emocional. Gritos, e o grito também tem o mesmo efeito sobre o cérebro do que um castigo físico. E o abuso sexual. E aí, quando a gente fala de abuso sexual, a gente vai falar um pouco mais, mais para frente, não é só o ato sexual em si, o estupro, mas também presenciar uma cena que não é adequada para aquela idade, qualquer, enfim, vocês vão saber mais, também um pouquinho mais para frente. Sofrer negligência, aí entra negligência física, uma criança sozinha mesmo, abandonada, a negligência emocional, que é a criança se sentir sozinha. Então, muitas vezes, as crianças não estão sozinhas, os adultos estão próximos, cada um no seu celular, e aquela criança ali se sentindo abandonada, sem ninguém olhar para ela, sem ninguém brincar com ela. O pai, a mãe está com alguma depressão, que não está sendo tratada, e não ter condições de cuidar daquela criança, mesmo estando fisicamente presente, a criança ali se sentindo abandonada. Presenciar a violência doméstica, em casa ou na comunidade. Mãe, pai ou cuidador dependente químico, dependente de substâncias, né, alcoolismo, enfim, os drogas. Mãe, pai, cuidador com problema de saúde mental. Abandono parental devido divórcio, separação dos pais, quando um dos pais some de cena mesmo, fica muito tempo sem ver aquela criança. e mãe, pai ou familiar domiciliar encarcerado, preso. Essas são dez experiências adversas da infância. Esse foi um estudo do ano de 1998, por Felice e Anda, e foi um estudo muito robusto, que envolveu 17 mil pessoas. Então, na ciência, é considerado um estudo muito confiável e muito relevante. E esse estudo mostrou que ter vivido quatro ou mais dessas situações aumenta aqueles riscos que eu falei lá atrás. Então, para a gente ver como que a nossa infância, o que a gente sofreu, o que a gente viveu na nossa infância, impacta a nossa vida para sempre. E como é importante o papel dos cuidadores, das crianças, principalmente os pais e as mães, para prevenir essas situações. Então, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, eu vou falar um pouquinho da reação ao estresse. Isso foi um vídeo, tem até aqui o link do YouTube, da doutora Nadine Burke Harris. Ela escreveu um livro, Mal Profundo, que é muito interessante, que fala muito sobre essas experiências adversas da infância. E ela fala sobre essa reação ao estresse, que é da seguinte maneira. Imagina que você está numa floresta, passeando, e aí, de repente, você vê um urso. O seu corpo libera hormônios de estresse, adrenalina, cortisol, para que o seu coração comece a acelerar, as suas vias aéreas dilatam, e o seu sangue é desviado para áreas estratégicas, como os seus músculos, para que você possa lutar com aquele urso ou fugir daquele urso. Então, isso é uma reação maravilhosa do nosso corpo de sobrevivência. Só que, o que acontece se o urso chega diariamente na sua casa, em forma de gritos, em forma de tapas, em forma de explosões emocionais, um dia, depois do outro dia, depois do outro dia, depois do outro dia, depois do outro dia. O que acontece com o seu corpo? O seu corpo fica constantemente em estado de alerta, invadido de hormônios de estresse, adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol. Muitas vezes, essa reação ao estresse, não é ativada, por situações que a gente considera comum. Às vezes, é um grito, um adulto que grita com as crianças todos os dias, ele está passeando na rua, ele escuta um grito, e essa descarga de adrenalina, cortisol, hormônios de estresse, reação luta e fuga, é ativada de novo. Às vezes, são gatilhos, que a gente fala, que são ativados de diversas formas, ao longo do dia dessa criança, mesmo quando ela não está naquela situação que gerou estresse pela primeira vez. E isso no cérebro de uma criança vira estresse tóxico. O estresse tóxico, na infância, ele muda a arquitetura do cérebro, ele muda a forma do cérebro crescer e se desenvolver, ele muda as conexões cerebrais. Então, não vou dar nenhuma aula muito aprofundada sobre isso, mas aqui a gente tem duas imagens de ressonância magnética de dois cérebros. Esse primeiro cérebro aqui é um cérebro saudável, uma criança que não sofreu abuso. E esse cérebro é o cérebro de uma criança que sofreu abuso. Vocês estão conseguindo ver a diferença de cor? Como esse aqui está mais colorido, e aquele ali menos? Então, assim, o estresse tóxico já está muito bem comprovado na ciência, na literatura, e além de fortalecer aquele estudo das experiências adversas da infância, ele ainda mostra que algumas outras situações também são aumentadas o risco de outras doenças do tipo doenças psíquicas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, também TDAH, que é o transtorno de gesto de atenção e hiperatividade, autismo, distúrbios de sono, distúrbios de comportamento, e até mesmo psicopatias. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento para que a gente consiga começar a mudar um pouco as nossas atitudes. porque o que que faz o estresse não se tornar tóxico? E a ciência também já é muito clara nesse sentido, é que para uma criança, para uma situação de estresse, não virar um trauma, para uma situação de estresse, esse estresse não ser tóxico para o cérebro da criança. e também para a gente criar resiliência ao contrário do senso comum, que diz que a gente é forte, que a gente é resiliente hoje por causa de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente sofreu, que foi isso que a gente deixou a gente forte. Eu acreditava nisso antes, mas a ciência já é muito clara em mostrar que o que deixa a gente resiliente e o que faz o estresse não se tornar um trauma é o acolhimento por parte de um adulto de segurança. É a criança estar sobre um estado de estresse, vir um adulto, abraçar, acolher e falar eu estou aqui para você, comigo você está seguro. Todas as vezes que essa descarga é ativada, ela tem um adulto que vai ajudá-la a se regular, vai ajudá-la a se acalmar. Então, o que traz resiliência, o que deixa a gente forte, não é o tanto que a gente sofreu. É os momentos que a gente sentiu, que a gente foi acolhido e se sentiu amado por algum adulto que olhou para a gente, viu a gente, percebeu a gente, validou a gente, o que a gente estava sentindo. Esses momentos que fazem nós, hoje, termos resiliência. Então, calma aí, vocês devem estar pensando assim, né? Porque, quando a gente começa a ter contato com isso a primeira vez, muitas vezes a gente já começa a ficar reativo, não, mas peraí, não é assim, não, peraí, se eu não bater, a polícia vai bater. Eu fui criada assim, sou uma pessoa de bem, estou ótima aqui hoje. Se eu não for duro, ele vai crescer achando que ele pode fazer tudo. Se eu não sofrer em casa, ele vai sofrer na rua. e eu merecia ter apanhado mesmo, eu era uma criança terrível. Não, criança não tem querer não. E se não aprender pelo amor, tem que ser pela dor. Então, muitos de nós pensamos assim. E aí, eu vou fazer mais algumas perguntinhas para vocês. Será que nós estamos bem mesmo hoje? Será que estamos todos ótimos? Vamos ver. Aquele mesmo papelzinho, canetinha, eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão fazer um tracinho para se a resposta fosse sim. Você já pensou em algum momento que não é bom o suficiente? Ou que não é merecedor ou merecedora de algo? Você já pensou em algum momento que apanhava, mas merecia, porque você era muito levado mesmo? Você tem explosões, grita, perde a paciência, perde a cabeça, com pessoas do seu núcleo familiar, muitas vezes de forma desproporcional ao que aconteceu? Você tem dificuldade de estabelecer limites pessoais, dizer não para os outros e muitas vezes passa por cima de você mesmo para agradar? Você tem dificuldade de confiar nas pessoas? Você já sofreu de alguma doença mental ou psicológica? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Você tem problema de autoestima? Você tem muita dificuldade de errar? Se sente muito mal quando erra? Você já sofreu de alguma compulsão ou vício? E aí não entra só vício em álcool, tabagismo, drogas, ilícitas, não. entra vício em compras, vício em telas, chocolate. Faz de tudo para não chorar por achar uma fraqueza? Então, gente, será que nós estamos bem mesmo hoje? Vamos ser bem sinceros? E aí, eu queria trazer um videozinho aqui para vocês, porque a gente fica muito com essa sensação de que a gente precisa corrigir, que a gente precisa dar limite, porque a gente precisa, porque senão eles vão crescer. Será que as crianças nascem mais? Vocês já se perguntaram isso? Vou mostrar aqui esse videozinho para vocês. Tchau. Tchau. Oh! Hmm. Oh! E aí, Não vou mostrar o vídeo todo. Aqui ele está empilhando essas plaquinhas de plástico, né? Deixa escorregar, a criança vai lá, pega e devolve. Então, as crianças, gente, elas não nascem mais. As crianças nascem boas, nascem empáticas. Eu lembro da minha filha, quando tinha um aninho de idade, ela estava sentada do lado do priminho, um pouquinho mais velho que ela. E aí o priminho começou a escorrer o nariz. Ela foi lá com o vestidinho dela, pegou, limpou o narizinho do priminho. Um aninho de idade. E eu imagino que quem tem crianças aqui em casa vá lembrar de algumas situações assim. Que a criança foi pura bondade. Então, as crianças não nascem mais. Então, calma aí. Se as crianças nascem boas, por que existe tanta violência no mundo? O que está acontecendo? E aí, essa pergunta é uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer mesmo. O que gera a violência? E para ajudar a responder, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Esse foi um vídeo realizado num presídio da Califórnia, com 235 presos em 2020. E eles se reuniram lá para aprender algo sobre eles. Eles foram colocados num círculo, que foi chamado de Círculo da Compaixão. E essa pessoa, ela ficou fazendo algumas perguntas para esses presos. Semelhante às perguntas que eu vou fazer, que eu fiz para vocês lá no início da palestra. Ela perguntou, quando você era criança, menos de 18 anos, alguém na sua casa, família, te tratou muito mal, te xingou, humilhou, gritou com você? Dê um passo para frente. Seu pai, mãe, cuidador, te bateu, jogou algo em você, quando você era criança? Dê um passo para frente. Alguém, algum cuidador, te bateu tão forte que deixou marcas? Dê um passo para frente. Você sentiu que ninguém na sua família te amava ou te achava importante? Dê um passo para frente. Sua família vivia na pobreza extrema? Dê um passo para frente. E ela foi continuando fazendo perguntas, e os presos foram dando um passo para frente. E ela falou que eles não têm do que se envergonhar. E esse estudo mostrou que existe uma correlação enorme entre a população carcerária e traumas na infância. E o doutor Gabor Matê, que é um estudioso húngaro-canadense, especialista em traumas, tem vários livros, ele fala que a população carcerária é onde existem as pessoas, dentro das cadeias, onde existem as pessoas mais traumatizadas da sociedade. Então, gente, vou fazer essa pergunta novamente. O que gera a violência? Violência. E a violência começa onde? Dentro das nossas casas. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente ouvir isso, tá? E é um convite que a gente faz, tá? Porque nós podemos ser melhores, sempre. Nós podemos começar, a partir de hoje, a mudar as nossas atitudes. E aí, eu vou perguntar para vocês, como que as crianças aprendem? As crianças, elas aprendem copiando. Então, não faz nenhum sentido bater numa criança. Em nenhuma hipótese. Porque quando você bate numa criança, o que você está ensinando? A bater. Quando você grita com uma criança, o que você está ensinando? A gritar. Então, quando você é desrespeitoso com uma criança, faz chantagem, o que você está ensinando? Então, a gente tem que ter isso muito claro. Existem neurônios especialistas em copiar. E é assim que as trilhas neurais vão se formando. Por que que hoje nós somos tão violentos com as nossas crianças? Porque trilhas neurais foram criadas espelhando o comportamento dos nossos pais? Então, por isso que é muito fácil para a gente punir uma criança, é muito fácil para a gente gritar e até bater. Porque nós vivemos isso. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. E começar a entender que não é assim que as crianças vão aprender nada. E pelo contrário, a gente ainda está contribuindo para piorar a saúde dessa criança a longo prazo. Vários transtornos, como eu já disse lá atrás. E outra forma que as crianças aprendem é por repetição. Então, a gente tem que ter isso claro. Porque muitas vezes, e quanto menor a criança, mais a gente vai precisar repetir uma orientação, um comando, para elas conseguirem internalizar. Principalmente, criancinha menor de 3 anos, por exemplo, uma tomada, você falou ontem que não pode ir lá colocar o dedo na tomada. No dia seguinte, ela está indo de novo. Não é para te manipular e te provocar. É porque ela não se lembra. Memória de longo prazo ainda não tem naquela cabecinha. E eu vou falar depois um pouquinho sobre o sério para a gente conseguir entender um pouco melhor. Será que a gente quer mesmo que os nossos filhos sejam obedientes? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando a gente obedece, a gente cumpre uma ordem. A gente obedece, a gente faz o que aquela outra pessoa manda. Mas, independente daquela pessoa estar mandando a gente fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, vou contar aqui uma outra história. Eu acho que todos ouviram falar sobre o nazismo, que foi uma época muito sombria da história, em que um líder, Hitler, conseguiu convencer várias pessoas que existia uma raça que era superior à outra e que a raça inferior eram os judeus e eles mereciam morrer. E vários judeus, quase seis milhões de judeus, foram fuzilados, assassinados mesmo nessa época. E depois que acabou tudo isso, teve um entrevistador que foi fazer uma reportagem e foi atrás dos fuzileiros dessa época. E aí, eles começaram, ele começou a perguntar para esses fuzileiros, você não sentiu culpa por todas essas pessoas que você matou? Aí, ele falou assim, não, eu não sinto culpa, não. Eu não matei ninguém, eu só cumpri ordens. E ele começou a observar essa resposta em vários fuzileiros. O que esses fuzileiros foram? Obedientes. A obediência, ela tira a responsabilidade. Eu estou fazendo algo porque o outro está mandando. Eu não estou pensando se é bom para mim, se não é bom para mim. Então, é uma forma da gente expor, quando a gente exige a obediência dos nossos filhos, é uma forma da gente expor ele também às situações de risco. Se ele precisa obedecer um adulto, ele pode obedecer qualquer adulto. Ele pode levar isso para a vida. Imagina se for um adulto que está tentando praticar uma violência sexual. Outra coisa, bullying. Se ele está muito condicionado a obedecer, ele vai ser aquela pessoa que sofre bullying na escola. Então, assim, a gente tem que olhar para isso também com muito cuidado. E no lugar da gente exigir a obediência dos nossos filhos, a gente tem que começar a exigir respeito. Mas, para a gente respeitar, para os nossos filhos respeitarem as pessoas e a gente, eles precisam ser respeitados primeiro. Porque, como eu já disse anteriormente, eles aprendem espelhando, copiando. E será que quando a gente pune, a gente está mesmo ensinando o que a gente quer? Olha só. Geralmente, o que a punição traz? Leva, né? A gente se sentir medo, culpa, dor, sofrimento, vergonha. A gente faz a criança cessar aquele comportamento imediatamente e está sempre focando no erro. Será que leva a criança a refletir sobre o porquê não agir daquela forma? Ensina a habilidade de vida para ela? Leva ela a pensar em soluções? Ensina ela a resolver os conflitos? O que a punição faz a criança se sentir? Ressentimento, nossa, eu não sei porquê que a mamãe fez isso, o papai fez isso, poxa vida, eu estou me sentindo tão mal. Por que que eles falaram assim comigo? Rebeldia, poxa, aí depende da idade, tá? Também essa parte da rebeldia. Mas assim, uma criança maiorzinha, ah, então você vai ver, próxima vez eu vou fazer uma coisa pior. Retaliação, é, não, você tá, você vai ver também. Vou fazer isso, não. Você, não, também vou fazer tudo escondido. E o recuo, que é a baixa diminuição da autoestima. A criança começa a se sentir péssima, inadequada, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu não mereço, minha mãe não merece o filho que ela tem, eu sou péssimo, e leva isso para o resto da vida. Então, isso ainda tem uma coisa que ainda é mais triste. E se eu contar para vocês que a maioria das crianças está sendo punida por comportamentos absolutamente normais e esperados para a idade. Vou dar alguns exemplos. Bebês que choram o tempo todo, os bebês choram muito mesmo. Criança de um ano jogando tudo no chão. Uma criança de um ano e meio correndo, pulando, num paraqueta. Uma criança de dois anos, até quatro anos fazendo birra, né? Que eu vou falar depois um pouquinho sobre birra. Uma criança de dois anos que não quer emprestar o brinquedo, até quatro anos, não quer emprestar. Sete anos que mente. Doze anos, deixa tudo espalhado em tudo quanto é canto da casa. Quatorze anos, quer ficar o dia todo no quarto. Então, muitas vezes as crianças estão sendo punidas por estar agindo como crianças. Então, eu vou passar aqui um pouquinho sobre o cérebro da criança para ajudar a gente a entender isso. O cérebro da criança, eu vou... Imaginem que a minha mão é um cérebro, certo? Essa parte aqui é chamada de tronco encefálico. É a parte que a gente fala do cérebro primitivo, repetiliano, que é responsável por sobrevivência, respiração, manter a frequência cardíaca, a pressão arterial. Essa parte aqui, que é o meu dedão, é a parte interna do cérebro, é chamada de sistema límbico. E essa partezinha específica é a amígdala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro. E é o nosso cérebro emocional. É aqui que estão as emoções. Raiva, medo, tristeza, alegria. E essas duas partes do cérebro aqui, é o cérebro mamífero. Essa parte aqui dos meus dedos é a parte mais desenvolvida do cérebro, que é o córtex cerebral. E essa parte daqui, seria essa parte dessa região aqui, é o neocórtex, que é o córtex pré-frontal. Essa parte aqui é a última parte do cérebro a ser desenvolvida, que é responsável pelo nosso planejamento executivo, comando ações mais... planejamento, né, ações mais difíceis, e também responsável pela nossa autorregulação, que é a gente ter uma emoção muito forte, conseguir se controlar para não reagir de uma forma muito... Por exemplo, estou no trânsito, uma pessoa buzina, e aí eu não saio para o carro, vou lá atrás dela, né, geralmente. Então, é porque a gente tem essa parte do cérebro desenvolvida que tem a autorregulação, que é essa parte aqui. O cérebro, com todas as suas partes, só termina seu desenvolvimento com 25 anos. Então, a gente exigir de crianças que se regulem sozinha não é uma coisa compatível. A gente tem que entender que as crianças, principalmente as crianças menores de 5 anos, elas têm basicamente esse cérebro emocional, e aqui, elas têm muito pouco do córtex desenvolvido, principalmente nos primeiros 3 anos. Então, elas são puramente emocionais. Elas estão com raiva? Elas são a raiva. Elas estão tristes? Elas são a tristeza. E o que a gente precisa saber? Que essas crianças precisam de ajuda. Nós, adultos, temos esse cérebro desenvolvido. Nós somos capazes. Temos a capacidade. E depois vocês vão aprender algumas coisas sobre isso. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que as crianças sempre vão precisar de co-regulação. Quando eu estou no estado de estresse, quando eu estou sentindo muita raiva, quando eu estou muito triste, eu preciso de um adulto de segurança para oferecer essa co-regulação para que eu consiga me acalmar e aquela situação não virar um trauma, como eu falei anteriormente. Então, não tem como uma criança que está numa birra, e vamos começar a mudar esse termo, chamar essa birra de uma desregulação emocional. É como se essa criança, ela está invadida por hormônios de estresse. Ela está afogando nas próprias emoções. Então, ela precisa de um adulto para ajudar a acolher, entender, validar o que ela está sentindo. E aí, a gente tem que permitir às crianças chorar. Muitas vezes, quando a gente chora, a gente se sente melhor, a gente se descarrega. É uma ótima forma. O que a gente precisa fazer? Estar ali para ela, segurar ela, oferecer o nosso corpo, oferecer a nossa atenção e ficar ali com ela até que ela atravesse aquela emoção. Porque as emoções, elas são como ondas. Elas vão aumentando, 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 até que se a gente permitir. Só que o que acontece muitas vezes? Está aumentando, aumentando, a gente vai lá, para de chorar, menino! Vai para o seu quarto! Engole esse choro! Não pode gritar! E aí, a gente não está ajudando elas a lidarem com as próprias emoções. A gente está ajudando elas a aprender tudo. E por que hoje, nós adultos, temos essas reações desproporcionais? Porque a criança ativa em nós como se fossem gatilhos, feridas, dessas situações de que, quando nós éramos crianças, vivenciávamos e éramos punidos. Então, a nossa... Nesse momento, a gente está... É como se a gente descarregasse aquela emoção que ficou presa lá atrás, em cima do nosso filho. Só que hoje, nós somos adultos e nós temos condições para parar esse ciclo. Então, a gente precisa parar em cima de quem não nos feriu. A gente precisa entender que as crianças, quando estão desreguladas, elas só precisam de um adulto para ajudá-las a acalmar. E precisam permitir que elas sintam, liberem essas emoções. Como eu já disse, elas são emocionais. Elas não são manipuladoras. Então, muitas vezes, a gente age de forma violenta com as crianças porque a gente pensa que aquela criança está me manipulando. Ela está dando esse piti porque eu não dei o chocolate que ela pediu. Isso não pode. Mas, na verdade, um cérebro, principalmente um cérebro menor de 5 anos, não tem capacidade para manipular. Sim, quer dizer que eu tenho que dar o chocolate? Não. Mas, ela precisa de um acolhimento de um adulto que esteja ali para ela, que ofereça essa segurança para ela. Elas não fazem isso para te provocar igual a gente pensa. E quando a gente começa a mudar esse pensamento e naquele momento você começa a pensar não, ela está precisando da minha ajuda. Não é manipulação, é minha ajuda que ela precisa. Às vezes, você começa a conseguir agir diferente com aquela criança. Elas são literais. Então, se você falar para ela se você não fizer isso, o bicho papão vai te pegar. Na cabecinha dela, o bicho papão vai pegar ela. Geralmente, até 6, 7 anos de idade elas são estritamente literais. se você falar para ela a mamãe não gosta de você mais porque você, a mamãe não ama você mais porque você fez isso. Na cabecinha dela, isso é muito real. Vou dar um exemplo bem bem este aqui. Meu marido, um dia desse, a minha filha pediu para ele consertar um brinquedo, aí ele falou, ah, isso aí eu faço com o pé nas costas. Papai, como você vai colocar o pé nas suas costas? Então, elas são literais. a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala para os nossos filhos. Não conseguem controlar as birras, que é o que eu falei, as birras são descargas, é como se elas estivessem afogando nas próprias emoções. A gente não deixaria uma criança se afogando numa piscina sem salvar elas. As birras são como se fossem, elas estão se afogando nas próprias emoções, elas só precisam de um adulto que esteja ali do lado com elas. Só que aí, a gente tem que começar a olhar para a gente também. e se acolher também nesses momentos. E a Erika vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Elas não conseguem inibir as ações, então se ela está com giz de cera, principalmente criança menorzinha, uns menores de 5 anos, está indo para a parede com giz de cera porque aquela parede está muito chata, branquinha, vou fazer um desenho lindo para a mamãe nessa parede. E ela vai e a mãe olha, menino, não pode desenhar na parede. Ele vai continuar andando porque essa parte de inibir emoções também, inibir uma ação, ela leva um tempo. Então, sobre o cérebro da criança, é isso, então a maioria dos comportamentos realmente, eles são esperados para a idade. E aí, eu vou chamar agora a Erika, a Erika Gomidi, ela é servidora do STJ, educadora parental, certificada em disciplina positiva, pós-graduada em psicologia positiva, e coautora dos livros Educação Consciente e Depois dos Filhos, ela vai vir aqui para falar para vocês sobre o que nós queremos para os nossos filhos. Muito obrigada. O que queremos para nossos filhos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quais são os principais desafios de comportamento que vocês têm aí na sua casa? São parecidos com esses aqui, seu filho faz birra, não escuta você, a criança é viciada em tela, não quer sair das telas o tempo todo, não obedece, grita o tempo todo, é agressiva, bate, morde, cospe, não respeita os pais, diz não para tudo, quer tudo do jeito dela, se opõe a tudo, a criança não para quieta, não quer ir para a escola, não quer fazer a tarefa, briga com os irmãos, são assim os filhos de vocês? Eles têm esses comportamentos parecidos com essa lista aqui? Quero dizer que se sim, eles são crianças normais, crianças, essas são atitudes esperadas das crianças e a gente precisa saber como lidar com elas. Agora imagina você aí que é mãe, pai de uma criança pequena, imagina que você está daqui 20 anos, imagina que se passaram 20 anos, você está lá na sua casa, sentadinha, toca a campanha da sua casa, quando você vai e abre a porta, você vê o seu filho adulto, qual é o filho adulto que você gostaria de ter? Como é que seria essa pessoa? Você já parou para pensar sobre isso? O que é importante para você ensinar para o seu filho para que ele seja um adulto com essas características? Será que seria mais ou menos parecido com essas habilidades aqui? Eu tenho sempre que pensar quais habilidades e quais características eu quero que meu filho tenha. então geralmente o que os pais dizem é que eles querem um filho feliz, que tenha compaixão, que seja gentil, que tenha responsabilidade, um filho independente, que tenha segurança, bom, que tenha bondade, que seja livre, que tenha sucesso, que tenha pensamento crítico, que seja alguém questionador, que tenha honestidade, que meu filho seja honesto, tenha estabilidade emocional, que tenha coerência, que tenha força, proatividade, equilíbrio, autoconfiança, que tenha uma boa autoestima, é isso gente, que vocês querem? Se os nossos filhos tiverem isso aqui, a gente vai estar muito feliz, não vai? Queremos filhos quase perfeitos, né? E será que nós temos todas essas habilidades aqui para ensinar para os nossos filhos? Essas duas listas são muito importantes para a gente pensar qual caminho estamos tomando com nossos filhos, porque veja, aqui ó, os desafios de comportamento é onde nós estamos hoje, na criança que grita, que não obedece, que não quer colaborar, que não quer fazer nada, e aqui é onde nós queremos chegar. E como é que eu vou chegar ali? Através do meu exemplo, através de tudo que eu vou ensinando, né? E olha só que interessante, cada desafio de comportamento desse, o momento que meu filho não me obedece, que ele grita, que ele está agressivo, é uma grande oportunidade de eu ensinar a ser gentil, a ser responsável, a ser independente, né? Então, isso é algo que pode virar uma chavinha na nossa cabeça para a gente estar sempre a todo momento pensando, o meu filho está me imitando o tempo todo. Se ele está me imitando o tempo todo, essa é a forma que eu estou agindo com ele, é a forma que eu quero que ele vá agir com o mundo. Então, é isso que eu estou ensinando, porque nós normalmente somos muito incoerentes, né? A gente quer filhos obedientes e depois quer filhos adultos que tenham um pensamento crítico, que sejam questionadores e a conta não fecha. Como é que dá para ter um filho obediente hoje e um adulto depois questionador? Né? Um filho bonzinho demais e depois um adulto que tem ambição, que vai em busca das suas coisas, que diga o que quer. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. o que é que eu estou ensinando, o que é que eu estou modelando, que exemplo eu estou dando para os meus filhos diariamente. Porque comportamento é comunicação. Então, comportamento é a resposta da criança da forma como ela consegue com seu cérebrozinho imaturo por uma necessidade que a gente não está vendo. Comportamento, a gente deve lembrar que é um chamado, é um pedido de ajuda. A criança está pedindo o nosso olhar. então cada vez que ela está aqui tendo birra, fazendo uma birra, não obedecendo, gritando, ela está pedindo ajuda. Se a gente conseguir olhar para essa criança em vez de achar que ela é ruim, que ela está fazendo alguma coisa errada, que ela merece gritos, que ela merece ser punida, que ela merece ser castigada e eu entender que essa criança está pedindo, na verdade, ajuda. Cada momento desse ela está falando mamãe, me ajuda, não estou sabendo lidar, eu preciso aprender, eu ainda não sei, o meu cérebro ainda não é maduro, então ela está pedindo ajuda, elas estão pedindo o nosso olhar. A criança precisa o tempo todo, não é à toa que ela fica, mamãe, olha mamãe, olha mamãe, olha mamãe, as crianças daí também fazem isso, elas estão o tempo todo pedindo e precisando do nosso olhar. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue agir de forma totalmente diferente com as crianças, porque todo comportamento dela reflete uma necessidade não atendida. As crianças têm necessidades e muitas vezes nós não conseguimos enxergar e nós julgamos erroneamente que ela está se comportando mal porque ela quer, porque ela é ruim, porque ela está muito abusada e isso não é verdade. Aqui, eu vou mostrar para vocês um iceberg do comportamento. Aqui em cima é o que a gente vê das crianças. eu vejo explosões, eu vejo birras, vejo choro que parecem sem motivo, vejo agressividade, eu vejo a criança gritando, desinteressada, vejo falta de concentração, ela não quer estudar na escola, ela se opõe a tudo, não quer fazer nada que eu peço, ela não quer dormir, tem problema de sono, tab rebelde, mas olha só, o que eu vejo é essa pontinha desse iceberg aqui, está vendo? Que está acima do mar, isso aqui é um iceberg acima do mar, eu só vejo essa parte, mas no fundo, tem muito mais coisa que a gente precisa conseguir enxergar, quando a gente entende como a criança funciona, como o cérebro dela funciona, a gente consegue ver muito além, e aí sim eu consigo entender o que essa criança está precisando, entender que pedido de ajuda ela está fazendo com aquele comportamento lá de cima, e eu conseguir finalmente atender essa necessidade dessa criança, educar efetivamente essa criança, e não punir e gerar traumas nessa criança, que é o que normalmente nós fazemos, então o que tem por trás desses comportamentos? Geralmente tem necessidades fisiológicas não atendidas, a criança está com fome, está com sono, está precisando de necessidade de excreção, necessidade de movimento, vocês sabiam que até sete anos de idade, movimento é uma necessidade fisiológica das crianças, então é muito cruel a gente querer que uma criança pequena fique sentadinha, quietinha, paradinha, sem se mexer por mais de três minutos, que seja, por pouco tempo, elas precisam se mexer, assim como a gente precisa de alimento, as crianças precisam se movimentar, e por desconhecimento a gente vai lá e pune a criança só porque ela está mexendo, andando, correndo, pulando, quando isso é uma necessidade dela, então o que pode ser também necessidade de proteção, de segurança, vergonha, culpa, a gente não sabe o que nosso filho vivenciou na escola, ele chega em casa e ele está com aquela questão, vivenciou uma vergonha, sofreu uma humilhação, aconteceu alguma coisa que ela está se sentindo mal e ela se comporta mal, aí ela está agressiva, mas se eu só olho para a agressividade, eu vou puni-la, vou pôr de castigo e eu não estou conseguindo enxergar essa necessidade dela, quando, pelo contrário, se a gente se conectar e conseguir entender o que ela está precisando, aí tudo vai mudar e a gente vai conseguir de verdade enxergar o nosso filho, podem ser emoções, raiva, medo, tristeza também e até alegria, gente, quem já viu aí uma criança que grita de alegria e aí a gente faz o que? Para de gritar, fala baixo, a gente reprime até a alegria dos nossos filhos por desconhecimento, motricidade, essa necessidade de se movimentar, necessidade de conexão que a gente vai falar um pouco mais à frente, é uma necessidade básica das crianças e de todos os seres humanos se sentirem conectados às outras pessoas, aos seus adultos cuidadores, aos seus pais, traumas, muitas vezes a criança sofreu um trauma na rua, na escola, sofreu um abuso e eu só estou vendo aqui que ela não dorme à noite, eu não estou enxergando a causa desse comportamento. Luta pela integridade, já foi dito aqui que as crianças nascem boas e as crianças nascem boas e nascem íntegras, cheias de autoestima, elas nascem conectadas com o seu corpinho, conseguindo perceber quando ela está saciada, se ela está com fome, se ela não está com fome, o bebezinho não mama mais do que ele precisa de gula, ela já está conectada com o seu corpinho e a gente acaba muitas vezes forçando a criança a comer mais do que ela precisa e a gente vai desconectando a criança desse seu corpo, dessas suas necessidades, mas ela tem essa integridade, ela sabe o que ela precisa e ela sabe buscar e pedir o que ela precisa. Então a criança precisa de alguma coisa? Ela chora, ela pede, ela não pensa, uma criancinha pequenininha ela não fala, não vou pedir isso porque minha mãe vai achar ruim, ela pede, ela vai em busca das necessidades dela, isso é o que gera essa autoestima. essa integridade, essa autenticidade que ao longo da infância e da vida a gente vai perdendo. A criança tem o brilhinho no olho, essa autenticidade que ela vai e busca o que ela quer. E muitas vezes o que a gente está chamando de mau comportamento é essa criança lutando por esse restinho de integridade que ainda tem ali dentro dela e que ela está lutando por ela. então autoestima ferida, sensações físicas, está com dorzinha, está ficando doentinha, está com uma virose, um vazio emocional que muitas crianças já trazem dessa falta de tantas vezes de suas necessidades atendidas. Criança não se sente amada e aí eu vou dizer que praticamente todos os pais, mães, amam muito seus filhos, mas nem todas as crianças se sentem amadas. muitas vezes, muitas e muitas mesmo as crianças não se sentem amadas e a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Quando eu grito com meu filho, eu brigo com ele, ele vai entender que eu não o amo mais. A criança não sabe diferenciar, ela vai confundir e vai achar que minha mãe não me ama mais. Ela está gritando comigo, ela está falando que está triste comigo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso e se sentir amado, se sentir importante, se sentir pertencente ali na família, é uma necessidade muito importante para a criança. Então, às vezes, ela recebeu um irmãozinho novo, nasceu um bebê, ela acha que foi trocada, ela não está se sentindo pertencente ali naquela família e ela pode ir lá talvez bater no irmãozinho dela, mas não é porque ela é ruim, ela está se sentindo trocada, não está se sentindo amada. Então, quando eu vou lá e coloco ela de castigo porque ela bateu no irmãozinho, eu estou reforçando essa crença. Ela vai pensar, está vendo? Realmente, eu fui trocada. Minha mãe não me ama mais, só ama agora meu irmãozinho. É muito diferente de eu entendendo que o que ela está precisando é se sentir importante, eu falar, filho, você bateu no seu irmãozinho, meu amor, mamãe te ama tanto, você é tão importante para a nossa família, para você fazer isso, você deve estar se sentindo muito triste, vem cá, me dá um abraço, eu te amo. E aí, a gente faz essa criança mudar essa crença. Então, se ela estava achando que ela não era pertencente nessa família, ela vai pensar, não, minha mãe me ama sim. E aí, ela vai melhorar o comportamento dela, porque ela teve essa necessidade vista e atendida. Ciúme, resposta ao estresse, que a doutora Gia já falou aqui bastante. Então, isso aqui, deve guiar a nossa vida, como mães, como cuidadores, como professores. o que meu filho, o que meu aluno, ele está precisando de verdade, qual é a necessidade que está por trás e que esse comportamento está me pedindo. E aí, muitos podem pensar, socorro, né? Se eu não consigo, se eu não posso gritar com meu filho, não posso brigar com meu filho, não posso colocar meu filho de castigo, não posso bater no meu filho, o que eu vou fazer então? Parece que não sobra nada. Nós fomos tão violentados e vivemos em uma sociedade tão punitiva que dá mesmo a sensação de que não sobra nada, não sobra recursos. Então, como é que eu vou fazer? A gente sabe pouco sobre se relacionar com os outros de forma respeitosa, mas há sim muitas coisas a se fazer. E aí, a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é calma, que às vezes a gente até ri de nervoso, respira, inspira e não pira. porque eu sei que educar o filho, a maternidade, a paternidade é muito cansativa, é muito esgotante, são muitas demandas, muitos desafios diários que a gente precisa lidar. Então, a primeira coisa é calma, respira e aí, a gente precisa para conseguir ser respeitosos com nossos filhos, também olhar para a gente porque a gente traz e a gente carrega muitas, muitas emoções reprimidas, muitos traumas da nossa infância e a gente acaba descontando isso nos nossos filhos. Então, uma coisa que eu quero sugerir para você, vê se você já testou fazer isso aqui, coloca uma mão no ombro e a outra mão aqui na cintura e respira. O que a gente faz quando a gente faz isso aqui? Isso aqui eu estou me abraçando, já experimentou? Faz aí, fecha o olho um pouquinho, se abraça. Para o cérebro, não faz diferença se alguém está te abraçando ou se você está se abraçando. E muitas vezes nós estamos tão nervosos que não conseguimos demonstrar para os nossos filhos o amor que a gente gostaria de demonstrar. Então, na hora que eu estou vendo que eu vou surtar com o meu filho, não estou aguentando, estou prestes a gritar, estou prestes a explodir. Respira, senta no chão, sei lá, fecha o olho, afasta um pouquinho se você tiver oportunidade, ache um momento seu para você conseguir se regular antes de falar com essa criança. A criança, como já foi dito aqui, ela não tem capacidade de autorregulação, mas nós temos e muitas vezes nós não usamos. Nós explodimos com a criança e nós temos. Então, a gente consegue. Respira. Você pode também, dentro da nossa cabeça, é um campo livre. Eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso fechar os meus olhos e começar a falar, pensar, não falar, mas na nossa cabeça falar tudo que eu estou sentindo. Então, eu posso, por exemplo, falar, nossa, esse menino está muito danado, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu queria fugir dessa casa. Na nossa cabeça, gente, porque quando eu vou colocando isso para fora, o sentimento vai saindo de mim. Uma outra forma é escrever, fazer uma escrita terapêutica. Então, eu cheguei no final do dia, eu estou esgotada, sobrecarregada, eu pegar ali um caderninho e começar a escrever. Nossa, o dia hoje foi muito ruim, meu filho fez isso, meu marido fez isso. Colocar para fora as nossas emoções, porque nós não aprendemos a fazer isso. Nós vivemos infâncias em que a gente tinha que calar o choro, engole o choro. Você não pode sentir, você não pode sentir raiva, senão você é punido, vai para o castigo. Então, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. E a gente precisa, primeiro, olhar para isso, colocar isso para fora de alguma forma no nosso pensamento, no papel, nos regular para depois eu ir ensinar a minha criança. Então, no momento que eu estou prestes a explodir, primeiro eu me acalmo, primeiro eu respiro, primeiro eu lido com isso que eu estou sentindo, que são gatilhos emocionais que nós temos, como a doutora já explicou, que eu trouxe lá da minha infância e muitas vezes não é meu. Aquela reação desproporcional que a gente tem com a criança não é meu, é como eu fui, como eu vivi isso na minha infância, é como os meus pais fizeram, os meus cuidadores fizeram e a gente registrou isso no cérebro e a gente traz e vai repetindo e criando novos traumas nos nossos filhos. Então, para isso, eu preciso me controlar depois que eu me acalmei, aí sim, eu vou lá conversar com meu filho, escutar o meu filho, buscar entender qual necessidade que está lá por baixo daquele iceberg, o que ele está precisando, como é que eu posso demonstrar de verdade o meu amor, como é que eu posso ter empatia por aquela criança e aí sim, a gente muda muito, muda tudo. o que mais que eu preciso para eu ajudar meu filho então, o que a gente pode fazer? A gente viu muito aqui o que não pode fazer, gritar, abuso emocional, ser negligente, aquilo tudo são coisas que não ajudam as crianças. E o que que ajuda as crianças? Demonstrar amor incondicional. Isso aqui é muito difícil. Normalmente, a gente ama muitas crianças, quando elas estão se comportando bem, quando elas estão boazinhas, quando elas estão fazendo tudo do jeito que eu quero, quando elas estão limpinhas, não quando elas se esfregaram na terra, não quando elas estão bravas, nervosas, que são os momentos em que elas estão mais precisando de nós, adultos, regulados, para a gente poder lidar com aquilo. E aí, nesses momentos são, como eu falei, o momento que a gente acaba surtando. E eu preciso me acalmar, lembrar de alguns mantras, meu filho está precisando de ajuda, meu filho está precisando de ajuda. O adulto da relação sou eu, eu preciso ajudar essa criança. A gente conseguir fazer isso e aí eu demonstro. Amor incondicional inclui amar, inclusive nos momentos em que as crianças estão se comportando mal, porque elas precisam de nós. e são nesses momentos que elas estão se comportando mal, que elas estão aprendendo as habilidades de vida. Então, a forma como eu, mãe, trato meu filho quando ele está agressivo, é a forma como ele vai aprender a lidar com o mundo, a lidar com os amiguinhos dele, a tratar a professora dele quando a professora estiver nervosa, a lidar com a sociedade em geral. A aceitação, a gente projeta nas crianças muitas coisas, sonhos reprimidos que eu quero que o meu filho cumpra para mim, a gente projeta enquanto está grávida muitas vezes como é que vai ser meu filho, meu filho não vai fazer isso, meu filho vai ser aquilo e a gente precisa enxergar o filho que a gente tem, quem é de verdade aquele filho e aceitá-lo como ele é na sua essência, na sua perfeição, na sua plenitude, sem querer moldá-lo, sem querer que ele atenda as minhas expectativas, ao que eu projetei para ele e não, simplesmente deixar o espaço livre para as crianças serem quem elas são, fazer aqui, ter a missão que elas vieram para esse mundo para ter. Permitir, como eu falei, a expressão livre das emoções, tanto nós, adultos, quanto as crianças, precisamos ter espaço para expressar nossas emoções, seja de tristeza, a gente ter espaço para chorar, eu estou triste, eu posso chorar, eu posso ficar triste, eu não preciso estar o tempo todo sorridente para todo mundo, não, eu posso ter o dia que eu estou triste, meu filho pode também sentir essa tristeza, então eu estou com raiva, está tudo bem sentir raiva, eu posso sentir raiva e lidar com isso da minha forma, então eu fiquei com muita raiva de alguma coisa que meu filho fez, eu posso ali apertar a almofada, empurrar a parede, fazer alguma coisa para o que eu quero para o que eu quero para o que eu quero raiva para fora sem ser no meu filho, porque a verdade é que a gente engole muita raiva, a gente engoliu a vida toda e a gente engole até hoje, e a gente engole a raiva do chefe que foi lá, mandou você fazer uma coisa que você não gostou, você vai engolindo aquilo lá, você engole a raiva do marido, do companheiro, do namorado e vai engolindo aquilo lá o dia inteiro e aí chega em casa você descarrega em quem? Descarrega na criança, que é o serzinho mais indefeso, que é você que precisa protegê-lo, ele não tem ninguém para fazer isso por ele a não ser nós pais, que é um serzinho que não tem o cérebro maduro, mas que a gente está acostumado, nós como sociedade, descarregar exatamente em cima daquele serzinho, você já olhou, gente, para o tamanhozinho da mão do seu filho? Olha aquela mãozinha e olha a sua mão, é cruel uma mão desse tamanho e aproximar para bater numa mãozinha daquela, o que a gente precisa é dar amor, amparo, acolhimento, ajudar, dar segurança para essa criança. Brincar, brincar é uma necessidade básica, então, como eu falei, assim como o movimento, as crianças precisam brincar e elas colaboram muito mais em casa se a gente faz as coisas brincando. Então, vai tomar banho, vamos brincando, vamos pulando de sapinho, inventa brincadeiras, tem que fazer a tarefa, vamos fazer de um jeito divertido, sempre dá para a gente ser criativo, inventar brincadeiras, tornar essa maternidade, essa paternidade, momentos mais leves em que seja gostoso e que a gente esteja criando memórias lindas da infância do nosso filho, que quando ele for adulto ele vai lembrar da infância dele, ele vai lembrar da gente brincando, da gente, como é que era o que a gente, brincadeira que a gente fazia no box do banheiro, da cabaninha que a gente fazia na sala da casa e em momentos bons e não que ela vá lembrar de estar com medo, de estar de castigo, de estar se sentindo triste, isso não ajuda, não ensina o que a gente quer ensinar. Natureza, natureza é essencial, já tem muitos estudos comprovando que a natureza influencia muito na redução de estresse, então a natureza é excelente e essencial para as crianças e é muito importante também para nós, então em vez de ficar em casa fazendo coisas estressantes, vamos para a natureza, vai para o parque público, vamos fazer um piquenique embaixo da árvore, vamos para a rua, vamos brincar, vamos sair, o que a gente está precisando levar essas crianças para sair mais, para a natureza, para essa conexão que vai trazer essa alegria para as crianças. Segurança, a gente precisa ser segurança das nossas crianças e o que significa isso? Significa que a criança confia em mim, seu filho confia em você? Quando você chama o nome dele, fulano, ele acha que você vai brigar ou que você vai brincar com ele? Essa é uma boa pergunta para se fazer, porque se os pais estão só brigando, o tempo todo só brigando, só reclamando, ela já vai achando que os pais vão brigar e é muito bacana se a gente conseguir ter uma relação com nossos filhos, que se eu chamo, ele acha que eu vou brincar ou se ele não acha nada, ele não tem medo, ele vem de braços abertos, ele confia em mim, eu sou alguém que tem uma estabilidade emocional, mesmo quando tem momentos difíceis que vão ter, vão ter momentos desafiadores meio caóticos na nossa casa e vão ter, mesmo nesses momentos eles sabem que eu vou estar em um equilíbrio, a gente vai um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais nervoso, mas eu nunca vou estar aqui, vou estar aqui, e aí ele vai ter confiança para me contar as coisas, nos momentos difíceis, coisas importantes acontecerem na vida do seu filho, ele está em apuros, ele vai correr para você para te pedir ajuda ou ele vai correr de você, nós somos porto seguro para os nossos filhos, isso é muito importante a gente ser, porque se eu sou um pai, uma mãe, que eu bato, que eu grito, e eu digo que eu amo, a criança vai entender que quem ama bate, quem ama violenta, então ela vai levar para a vida adulta dela, se a pessoa me ama, ela vai me bater e está tudo bem, isso leva o que? A relacionamentos abusivos, ela vai aceitar violência como forma de amor, e ela vai dar violência como forma de amor, e eu tenho certeza que não é isso, que nenhum de nós quer, e uma criança que confia em mim, ela vai me trazer tudo, mesmo coisas muito graves, muito ruins, então ela quebrou lá a televisão da casa, uma coisa, claro que isso vai mexer com a gente, mas se eu chegar e você, 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 e explodir naquela criança, ela vai parar de fazer isso, e aí pode ter um evento muito grave, como por exemplo, um abuso sexual, que se é que essa criança sofreu, ela não vai me contar, porque eu não sou esse adulto de segurança, ela não confia que ela vai vir e eu vou escutá-la, ela vai achar que eu vou brigar, que eu vou bater, e ela vai deixar de contar, por exemplo, uma situação muito grave que ela sofreu e que ela precisa da minha ajuda, mas por medo ela não vai pedir essa ajuda que ela precisa tanto, isso é muito importante, eu tenho certeza que não é isso que nós queremos, não é assim que nós queremos educar nossos filhos, e com consciência a gente consegue quebrar esse ciclo, e em vez de querer só punir, sem saber os danos que estamos causando, a gente só ir repetindo o que nossos pais fizeram, repetir essa punição, esse grito, essa briga que a gente sempre viveu, a gente conseguir ser o adulto que no meio dessa geração que foi passando de geração e geração, essa violência, então a minha mãe foi assim comigo porque ela também sofreu, os pais dela fizeram isso, que os pais deles também fizeram isso, e a gente conseguir ser esse adulto que hoje conscientemente olha e fala, eu vou quebrar esse ciclo, eu não vou ser esse adulto violento para o meu filho, essa violência que vem de gerações vai parar aqui, e eu vou conseguir olhar para essa criança com amor, dar para esse meu filho o que ele precisa, eu vou conseguir efetivamente educá-lo e não traumatizá-lo, que é o que nossos filhos precisam, então o que são questões muito importantes para a gente fazer para os nossos filhos e que a gente está efetivamente educando, conexão, conexão é a chave de uma educação mais respeitosa, que normalmente nós não tivemos muito com nossos pais, porque a gente não tinha nem espaço de ser ouvido, normalmente é, a casa é minha e aqui é o que manda, quando você tiver a sua você faz o que você quiser, zero conexão, fala baixo, não podia fazer barulho, em nenhum momento a gente tinha mesmo conexão, então o que é conexão? Como é que eu me conecto com o meu filho, que é uma necessidade tão fundamental dele? abaixando na altura dele, olhando no olhinho dele, escutando de verdade, a gente tem a tendência de interromper as crianças o tempo todo, ela começa a falar, a gente já está acelerando, a gente está o tempo todo correndo com pressa, com um monte de coisa para fazer, e não para de verdade para olhar o que essa criança está pedindo, olhar essa coisa que ela está me mostrando que ela já consegue fazer e que eu nem olho de não, legal, legal, nem olho, é olhar, ter esse olhar para esse filho, e essa conexão transforma as relações, porque quando a criança sente que ela está sendo ouvida, que os pais dela estão ali presentes, de verdade, ela vai melhorar o comportamento dela, e a gente está presente de verdade, não é presente fisicamente, é presente emocionalmente, que às vezes eu posso passar o dia inteiro com o meu filho, mas é o dia inteiro fazendo as tarefas, o tempo todo é, faz a tarefa, vai escovar o dente, vai tomar banho, vai fazer a tarefa, vou lavar a louça, estou arrumando a casa, em nenhum momento eu estou de verdade com o meu filho ali, então às vezes é mais válido eu separar 10 minutos do meu dia, ainda que eu, ah, mas eu trabalho o dia inteiro, trabalho o dia inteiro, a hora que eu chego, se eu tiver 10 minutos longe de celular, sem fazer mais nada, olhando para o meu filho, conexão total ali, cosquinha, brincadeira, fazer ele se sentir totalmente amado nesses 10 minutos, pode ser mais importante do que eu ficar o dia inteiro com ele na briga, no conflito, só mandando o tempo todo, né, a gente acha que para educar é dando ordens, dando ordens, e as crianças se sentem muito invadidas dessa forma, ninguém gosta de só receber ordens o tempo todo, nem as crianças gostam, então quando a gente se conecta, em vez de ordens o tempo todo, a gente troca para brincadeiras, para perguntas, né, filho, o que a gente tem que fazer então, depois de comer, escovar o dentinho, aí o nosso cérebro, quando a gente só dá ordens, 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 o cérebro, a resposta dele é resista, então eu falo, vai escovar o dente, resista, ah, não vou, ao contrário, se eu faço pergunta, o cérebro busca uma resposta, então quando eu falo, o que você precisa depois de comer, o cérebro vai pensar, escovar o dente, né, então claro que isso não é sempre, não é uma regra, não é um método, não existe método para educar, gente, a gente tem que estar sempre pensando em se conectar com nossos filhos, mas quando eu pergunto, eu estou abrindo pelo menos espaço de escuta, estou de verdade querendo saber o que meu filho acha, o que ele pensa, isso é conexão, é eu estar ali almoçando com ele, mas sem estar no celular, sem estar pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho que fazer, está presente, está olhando ali a bolinha do olho dele, a infância passa tão rápido, tão rápido, e muitas vezes a gente vai na correria do dia a dia e quando vê, o filho está grande e você nem lembra direito, não percebeu, porque você não está consciente, presente ali, por outro lado, se cada dia eu tiro alguns minutinhos para eu estar inteiro com o meu filho, olhando no olhinho dele, brincando com ele, guardando aqueles momentos que eles vão levar para sempre, e que a gente também, esses momentos nos nutrem, quando a gente brinca com a criança, a gente tem esse momento gostoso, a gente também sai mais nutrido, por mais que eu esteja cansada, porque eu trabalhei o dia inteiro, brincar e ouvir a gargalhada daquele serzinho, aquele olhinho brilhando, de tanta autenticidade que ele tem, isso já me nutre, nutre a gente de amor, e vale muito a pena a gente mudar esse caminho da punição, da briga, dos gritos, para esse caminho da conexão, experimentem, validar emoções, isso aqui a gente já falou um pouquinho, então a gente tem que estar sempre validando as minhas, estou com raiva, nomear, estou me sentindo triste, está tudo bem, a gente tem que validar isso na gente, aprender a fazer essa validação na gente, para a gente conseguir validar o dos nossos filhos, então o meu filho bateu no amiguinho, em vez de eu falar, você bateu, vai ficar de castigo, eu não validei, e não ajudei ele em nada, é muito diferente se eu falar, filho você está com raiva, não é filho? Fala, eu estou com raiva mamãe, aí a criança fala, eu estou com raiva, porque ele tomou seu brinquedo, eu estou buscando o motivo, por quê? Porque ele tomou seu brinquedinho, fala para ele, não toma meu brinquedo, aí a criança fala, eu estou com raiva, não toma meu brinquedo, eu estou ensinando, olha a diferença de eu fazer isso, ensinar recursos, ensinar nomear emoções, sentimentos, de eu simplesmente punir, e a criança vai para a punição e fica lá pensando que ela foi injustiçada, sem entender nada, sem aprender nada, então validar emoções é essencial, e transforma as relações, ensina de verdade o que a gente quer ensinar, oferecer escolhas, como eu falei aqui, que ninguém gosta de só receber ordens, 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 e a gente faz isso muito com as crianças, as crianças acho que são as pessoas mais desrespeitadas da nossa sociedade, se aceita bater em criança, a gente não aceita bater em ninguém, não pode bater nos pais, não pode bater nos idosos, não pode bater nos animais de estimação, não pode bater nos presidiários, as pessoas que estão presas, mas a gente quer sustentar que na criança pode bater, não faz o menor sentido, então a gente tem que aprender a ver esse ser humano, essa criança, como alguém que tem direitos também, tem direito, a dignidade e respeito, assim como nós, então não é legal eu simplesmente mandar tudo, decidir tudo, e sem estar olhando as vontades dela, quando eu dou escolhas é muito diferente, eu estou considerando essa criança aqui, então olha aqui, você quer essa roupinha ou essa? A verdinha ou a amarela hoje? Estou dando escolhas para as crianças, ela participa das regras da casa, vamos tomar banho primeiro e comer ou comer e tomar banho primeiro, ela sente que ela tem voz, que ela é vista ali, e ela vai ficar muito mais participativa, vai ter muito mais vontade de contribuir, se ela ajudar a criar as regras da casa, é lógico que dentro do possível, não é gente? Não estou falando aqui que a criança vai mandar na casa, não é isso? Então a gente ter tempo, fazer um tempo positivo, é aquele tempo que eu falei, que a gente faz quando a gente está muito nervosa e vai lá, dá essa pausa positiva, ter tempo de qualidade com nossos filhos, como eu falei aqui muito, esse tempo real que eu estou presente, que eu estou olhando no olhinho dele, que eu estou conectado, que a gente está ali trocando amor, trocando, tendo essa qualidade, ele está sentindo visto, muitas vezes, a gente na correria, você fica dias sem ter um tempo desse, meses, às vezes anos, sem ter um tempo de qualidade mesmo, observa isso, retira uns minutinhos do seu dia para ter esse tempo de total presença com o seu filho, encorajamento, encorajamento, a gente olhar para o nosso filho e confiar, confia que ele é capaz, a gente conseguir mostrar para ele que a gente confia nele, se nem a mãe, o pai não confiar, ele não vai confiar em si mesmo, encorajar, é diferente de eu elogiar tudo, então a criança lá fez um desenho, ele sempre mostra, olha mãe, olha meu desenho, e é muito comum a gente falar, lindo filho, lindo, maravilhoso, mas eu nem olhei direito, então se eu olhar com interesse, eu vou falar, nossa filho, o que é esse traço verde aqui, o que é isso aqui, eu não preciso nem falar que é lindo não, eu posso jogar para ele, o que é isso aqui, o que é esse azul aqui, você gostou filho? Você está orgulhoso do seu desenho? A gente jogar isso para ele ter esse locus interno, ele se orgulhar de si, ele saber que ele é capaz, ele fazer as coisas porque ele vai criando valores internos, não é para agradar os pais, não é porque ele criou uma dependência que sempre o pai tem que falar que está lindo, está maravilhoso, está lindo, está maravilhoso, e aí um dia que o pai não falou que está lindo, ele se sente mal, ele está dependente disso, dessa aprovação dos outros, e quanta coisa ruim não se faz no nosso mundo por necessidade de aprovação dos outros, e a gente não quer de verdade que os filhos só queiram agradar os outros, e façam coisas só para obter esse reconhecimento, só quando ele quer ganhar algo, não, a gente quer que os nossos filhos tenham valores internos, mesmo se ninguém estiver olhando, ele ajude alguém, não é porque ele vai ganhar algo, não é porque ele vai receber recompensa, não é porque ele está agradando os pais, os pais vão amá-lo por isso, quando a gente demonstra o amor incondicional, os filhos podem ser eles, sem precisar desse reconhecimento reconhecimento de fora, então encorajar é diferente de elogiar, não é o tempo, ah, você é lindo filho, você é lindo demais, não é muito diferente, é focar no comportamento, filho, eu notei que você ajudou a amiguinha no parquinho, que ela não conseguia subir, você foi muito gentil, olha que legal, foquei em um comportamento, é muito diferente de eu falar, filho, você é perfeito, você é maravilhoso, né, então esse é o encorajamento, leva para esse foco interno, e não rotular, rótulos são muito ruins, todos nós aqui carregamos rótulos, né, o que são rótulos? Quando alguém fala, você é bagunceiro, você é desastrada, você é danada, você é inteligente, você é boazinha, tudo isso que cria esse rótulo, essa necessidade de sustentar isso o tempo todo, porque ninguém é algo o tempo todo, ninguém é só boazinha, todo mundo tem hora que está com raiva, tem hora que não está, ninguém é inteligente, a pessoa é inteligente em um aspecto, não é em outro, ninguém é bagunceiro, às vezes eu sou bagunceiro, às vezes eu não sou, e quando a gente rotula a criança, a gente vai criando nela uma pressão de sustentar esse rótulo a vida toda, tenho certeza que você pensar aí, você vai ter um rótulo que você traz da sua infância, e que até hoje você carrega, até hoje você mesmo talvez ainda acredite que você é aquilo, porque seus pais falaram e repetiram tanto que você acha que é aquilo, então vamos evitar rotular os nossos filhos, eles não são, nunca falem assim, você é, você fez isso, você está assim, então é nesse momento, é esse comportamento, é isso que você fez agora, eu estou olhando cada dia, cada momento, sem dizer que ele é e tem que ser alguma coisa, então o que atrapalha a conexão, gente? o que vocês acham que atrapalha a gente muito a ter essa conexão com nossos filhos? Eletrônicos, né? A gente se conecta demais com o mundo, com a internet, e a gente se desconecta dos nossos filhos, esse aqui eu acho que tem sido o maior desafio da atualidade para todas as pessoas, né? Como a gente se relaciona com os eletrônicos, como os nossos filhos têm se relacionado com os eletrônicos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que até dois anos as crianças não tenham acesso a eletrônicos, sei que isso é muito difícil, sei que a realidade é outra, mas existe essa recomendação, o certo, o mundo ideal seria as crianças até dois anos estarem brincando, fazendo atividades, fazendo várias outras coisas sem nem ter esse contato, e aí vai aumentando, de tanto a tal idade é uma hora por dia, duas horas por dia, mas o fato é que hoje em dia as crianças estão excessivamente no eletrônico, e o que o eletrônico faz? Ele cria, ele cria na gente o hormônio de, ele cria um vício mesmo, sabe? A dopamina, mesmo que a cocaína traz, a cocaína faz com uma pessoa, o eletrônico também faz, quem já viu o filho quando tira o eletrônico dele ele fica desesperado, parece que ele está morrendo, eu já vi, me senti muito mal, já teve dia que eu pensei, meu Deus, parece que eu estou dando cocaína para o meu filho, porque quando eu tiro, ele está desesperado, e é verdade, causa mesmo nele, esse vício, essa dependência, que a gente não quer causar, então a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de eletrônico que a gente disponibiliza para os nossos filhos, e para nós, porque a verdade é que estamos todos dependentes de eletrônico, usando muito mais do que nós precisaríamos mesmo, e isso faz muito mal. e por que a gente também usa tanto eletrônico? Nós trazemos tantos traumas, tantos vazios emocionais, que o eletrônico ali é uma forma de a gente desconectar, de a gente fugir mesmo, fugir dos nossos sentimentos, fugir das nossas emoções, a gente sair dali e não ter que observar, não ter que sentir, e com as crianças a gente tem feito a mesma coisa, então a criança começa a chorar, é muito difícil para mim lidar com o choro, porque às vezes ela está chorando, ela está precisando de mim, precisando da minha atenção, seria a hora de eu ir abraçá-la, de eu suprir esse vazio emocional que ela está, mas aí o que eu faço? Dou o celular, que é mais fácil para ela e para mim, tomo o celular que ela cala o choro, eu não preciso lidar com essa dificuldade que é minha de ouvir o choro de uma criança, esse gatilho que é meu, que eu trago da minha infância de lidar com o choro, e aí eu calo ela com o eletrônico e pronto, parece que resolveu, mas nós estamos criando problemas muito maiores, que a gente tem que estar muito atento para isso, mas e os limites? Aí você vai pensar, ah não, não é assim não, então a criança vai fazer tudo que ela quer, vai mandar na casa, vai ser um rei, eu sei que essa é uma preocupação real, e os limites, eles são necessários? Eles são necessários? Claro que sim, as crianças, elas pedem por limites, não é nem um pouco respeitoso também deixar a criança fazer tudo o que quer, deixar ela ficar assistindo o tanto que ela quer, deixar ela fazer tudo o que ela quer na casa, isso não é educação respeitosa, porque a permissividade, ela também não está enxergando a necessidade da criança, e aí aqui a gente precisa diferenciar o que é necessidade e o que é vontade, então a gente viu lá naquele iceberg, necessidade é tudo isso que está lá embaixo, ela está precisando dormir, ela está precisando comer, ela está precisando de atenção minha, está precisando de brincar, de se movimentar, ela está precisando de natureza, ela está precisando de várias coisas que essas são necessidades, o sorvete, o picolé, eu ficar o dia inteiro no celular, isso não são necessidades, essas são vontades, e aí é muito diferente, o que a gente tem que se atentar e precisa observar é como atender as necessidades e não as vontades da criança, o brinquedo toda hora, comprar um monte de coisa, isso é vontade, não é necessidade real, a gente precisa entender a nossa responsabilidade como pais, porque quando eu deixo a criança o dia inteiro na TV, como eu falei, eu não estou atendendo a necessidade dela, eu estou fazendo o que é mais fácil para mim e estou deixando de educar, deixando muitos danos nessas crianças, limites respeitosos, eles oferecem segurança, e as crianças precisam desses limites respeitosos, mas qual é a diferença? Então, chegou uma hora que está muito eletrônico, eu preciso tirar, o que é respeitoso? Eu avisar com antecedência, olha filho, daqui 10 minutinhos a gente vai desligar, daqui 5, eu avisar, e eu fazer isso junto com a criança, em vez de chegar lá, chega de eletrônico, e aí quando a criança ficou triste, chorou, até porque ela já está com aquela dependência, ela se desesperou, em vez de eu brigar e castigar que isso é violento, eu conseguir ir lá e acolher, abraçar, eu sei, né filho, você queria ver mais, eu sei, a mamãe também se sente assim quando fica no eletrônico, às vezes quer ficar o dia inteiro, respira comigo, eu estou aqui com você, a mamãe te ajuda, isso é eu conseguir acolher, e dar um limite respeitoso, não é ceder, eu não vou deixar ele ficar na TV o dia inteiro, porque senão ele chora, eu vou colocar os limites, mas eu não vou também humilhar essa criança, castigar essa criança, quando ela se frustra porque eu coloquei esse limite, eu vou acolher e validar esses sentimentos que ela teve, é muito diferente, e aí também a gente deve sempre se perguntar, esse limite que eu estou colocando, ele é para eu controlar, para facilitar a minha vida, ou ele é para a segurança, para a proteção da criança, então ficar muitas horas no eletrônico, é segurança, a criança precisa, se ela está correndo no meio da rua, eu preciso ir lá, colocar esse limite, pegar, segurá-la, por segurança, não é para facilitar a minha vida, não é só por disputa de poder, porque eu acho que a minha casa eu tenho que mandar, porque aí não está fazendo sentido, se eu coloco esse limite a partir desse lugar, eu preciso colocar limites, então, para situações de proteção, de segurança, e estar sempre observando, se eu estou mesmo olhando o que a criança está precisando, qual é a necessidade primordial, se eu estou conseguindo atender isso, ou se eu estou só focada na vontade dela, eu só quero evitar choro, porque eu não consigo lidar com choro, e isso a gente, tem que olhar para nós, para a gente aceitar que o nosso filho chore, a gente pode usar sempre a frase assim, está tudo bem chorar, o filho começa a chorar, está tudo bem chorar, eu estou aqui com você, eu te abraço, eu fico com você até você se acalmar, o choro não é o problema, o problema são os nossos gatilhos, que a gente acessa lá da nossa infância, quando a criança chora, foi a nossa falta de paciência, de realmente ensinar, de ajudar essa criança a se regular, a nossa pressa, que a gente está sempre correndo o tempo todo, com pressa querendo resolver tudo, e não olha, não tem esse olhar para a criança, então é isso que eu queria falar sobre esse assunto, eu vou chamar agora a Keila, que vai falar com você sobre um tema muito importante, a Keila Faria, ela é servidora do STJ, graduada em serviço social, educadora parental, certificada em educação sexual, e prevenção ao abuso, também em educação positiva, e apego seguro. Oi, a Erika já me apresentou, mas eu quero falar, começar falando, de um papel que eu exerço, além da profissão, que é um papel social, que é ser família acolhedora, esse papel me transformou, e foi o que me trouxe até aqui, falando de um tema, que é proteção do corpo, prevenção ao abuso infantil, como eu comecei? Primeiro eu vou explicar o que é família acolhedora, para quem não conhece, família acolhedora, são crianças que são retiradas do judiciário, com uma medida protetiva, e ao invés de serem levadas para os antigos abrigos, como nós ainda conhecemos, as instituições, elas são levadas para casas de família, famílias como a minha, como a sua, da comunidade em geral, que passam por um treinamento, e ficam com essas crianças, até que a justiça, ou o juiz da vara da infância, decida se ela retorna para a família de origem, ou se ela vai para a adoção. Então, eu comecei a receber essas crianças na minha casa, e me deparar com uma realidade totalmente diferente. Antes eu via, como vocês no noticiário, notícias de abuso sexual que são alarmantes, e que acontecem todos os dias, e principalmente com parentes, com pessoas que são da relação dessas crianças, por familiares, e para mim eram números, me chocavam, mas eram números. Quando eu comecei a receber essas crianças, esses números estavam dentro da minha casa, deixaram de ser números. Eram olhinhos, eram crianças que estavam ali, e que eu estava me apegando a cada dia. E eu fui me questionando, recebi uma criança, por exemplo, que aos oito anos tinha sido abusada, e não contou para ninguém. Eu comecei a fazer esses questionamentos. Por quê? Por que ela não contou para ninguém? Como uma menina que sabe conversar, que fala tão bem até hoje, não contou desse abuso para ninguém. E esses questionamentos foram me levando a estudar. É muito triste você ter que acompanhar uma criança no IML, e ela está muito machucada emocionalmente, que eu quero dizer. Por quê? Porque são pessoas que ela ama, e ela se sente culpada. Muitas vezes, ela se sente culpada por ter sido motivo de ser separada da família. Então, comecei a estudar. Comecei a estudar, é por isso que eu estou aqui hoje. E hoje eu vou falar para vocês, de tudo que eu estudei, como o tempo é pouco, três dicas que são simples e que ajudam a empoderar nossas crianças, que trazem informação, e muito mais do que contar quando acontece, o que eu acho mais importante é que pode prevenir o abuso. mas essas três dicas, elas não servem de nada, sabe? Se você, eu quero chamar a atenção assim, essas três dicas, elas só servem na vida prática se a sua criança confiar em você. A sua criança tem medo de você? Quando você vai contar que um coleguinha pegou algum objeto dela, ela tem medo de você? Ela vai ter medo de apanhar? Vai ter medo de grito? Porque nada do que eu contar aqui serve se a sua criança não confiar em você. E também eu quero chamar a atenção assim, são dicas para empoderar nossas crianças, empoderar os pais, mas a responsabilidade é sempre do adulto. Não adianta você ensinar no dia a dia e de repente a criança te conta uma coisa, que um coleguinha pegou numa parte íntima dela, e você chega e fala, mas eu te ensinei, por que você deixou pegar? Então a responsabilidade nunca pode ser da criança. A gente tem que estar sempre com confiança, amor, com fortalecimento de vínculos, como foi falado. É só assim que nós vamos ensinar nossas crianças a se proteger e a contar para nós qualquer situação, por mais difícil que seja. Então vou começar falando da rede de proteção. Eu quis ilustrar com essa imagem, porque quando a gente mora, imagina que a gente está em um apartamento muito alto e que isso aqui é no décimo andar. você coloca essa rede de proteção, mas eu tenho certeza que você não vai deixar só a rede de proteção. Você vai informar seu filho. Você deixaria seu filho se despendurar aqui, brincar, pular, despendurado nessa rede? Você não deixaria, assim como eu também não deixaria. Então não vale só a rede de proteção. É preciso informar. No caso dessa rede, você vai ensinar para ela, olha, não pode pendurar, não pode subir aqui, apesar da rede de proteção. Saiu outro dia uma matéria de uma mãe que acabou de mudar para um apartamento e estava se sentindo segura. De repente, ela foi limpar uma janela, se apoiou na rede de proteção e estava com a rede seca, toda ressecada e ao menor toque as redes se romperam. Então o que é nossa rede de proteção? Muitas vezes são nossos pais, uma tia, a escola, uma creche. Então não basta essa rede de proteção. eu preciso que essa criança seja deixada com a rede, mas seja informada de como se proteger, de não subir na rede, de até onde a rede pode ir, no caso dos nossos familiares. Então, por isso eu vou explicar as três, vou passar as três dicas para vocês. A primeira é ensinar a criança todas as partes do seu corpo. Você já ensina isso normalmente? Normalmente a mãe, o pai está dando banho no seu filho? fala, vou lavar o pezinho, vou lavar o pezinho do bebê, vou lavar a barriguinha do neném da mamãe, do neném da vovó, e você vai nomeando para ela todas as partes do seu corpo e ensinando aos poucos a diferença entre parte privada, parte íntima e devagar. Você não precisa parar e falar, olha, hoje eu vou te ensinar a proteger o seu corpo. Isso é feito, gente, no dia a dia, com confiança, naturalmente. Ensina a nomear as partes do corpo e vai aos poucos mostrando para ela a diferença do toque. Olha, aqui é a barriguinha, aqui é o seu bumbum, dá licença, eu vou lavar, vou passar sabonete e aqui no seu bumbum, quem pode tocar é quem pode cuidar. Quando você está falando disso, você está ensinando para ela que é uma parte privada, uma parte íntima e que só pode ser tocada no momento de cuidado e vai nomeando desde pequenininho. Olha, a mamãe vai limpar aqui, quem pode limpar? E vai falando, vai crescendo, é a mamãe, é a titia da creche, é um toque rápido, é só para limpeza, é a pediatra, a gente vai numa consulta hoje, ela vai tirar a sua fraldinha, por quê? É para cuidado. Eu costumo brincar assim, que vai virando um mantra, eu começo a falar assim, quem pode tocar é só para cuidar e a criança vai repetindo, então isso não é uma aula que você vai dar para o seu filho, eu sou bem repetitiva nessa parte, mas eu gosto de falar que é todos os dias, é nomeando, é ensinando para ela que o corpo é dela, é assim que você vai ensinando a criança, porque muitas vezes, como eu disse antes, são familiares, são pessoas das suas relações afetivas, aquela pessoa que ela ama, é que trai a confiança e é o abusador. Então, a criança, se ela não tiver o discernimento de saber o que é um toque de respeito, o que é um toque de cuidado e um toque desrespeitoso, ela demora a saber o que é um abuso, apesar de sentir no coraçãozinho dela. Uma outra dica, a segunda dica, é o consentimento. A gente nunca pode tocar no corpo de uma criança sem seu consentimento. É claro que você está ali numa troca de fralda todos os dias, não dá para o tempo todo pedir, mas eu costumo falar que você vai informar. Desde bebezinho, quando você vai tocar a barriga de uma grávida, a criança não é pública, dá a impressão que a criança, o bebezinho, a gente pode chegar e tocar a bochecha e tocar nela sem pedir permissão, e não, a gente tem que, aos poucos, ir mostrando. A mamãe vai trocar a sua fralda e a sua fraldinha, nesse momento, a mamãe vai trocar e vai nomeando. Isso aqui é a sua parte íntima. A gente tem muita vergonha, muitas vezes, de falar a parte mesma, que é a vagina, que é a vulva, mas nomeie do jeito que você quiser, mas explique para ela que aquela parte é coberta pela fralda, que tem que ficar coberta, que tem que ter o toque de cuidado e o consentimento é a mesma coisa do toque. Você vai ensinando nas ações do dia a dia. Eu vou passar aqui. Eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, vai pegar uma criança no colo. Às vezes, você chega na casa de uma tia, de um filho, e tem uma criança ali, você já chega, o neném da titia, e pega. Quando você fala assim, a titia vai te pegar, tudo bem? Você está dando a opção para ela, mostrando para ela que o limite corporal é dela, que ela que dá seu limite corporal. Um outro exemplo. no banho, que eu já falei, quando vai tocar peça. E um exemplo que eu gosto muito, que é de limite corporal. Cócegas, as brincadeiras. Você começa a fazer cócega em uma criança e ela fala não. Ela fala não e você não respeita. Eu falo você, mas eu estou me incluindo nisso. A partir do momento que eu comecei a ensinar limite corporal para as crianças, falou, parou, chega, para. Hoje eu estou acolhendo uma criança de dois anos, ela fala, paia, eu paro. No mesmo minuto, ela quer mais. Ela fala, mas, eu começo de novo. Pediu para parar, eu paro novamente. Quantas vezes for preciso. Porque a criança, como nós falamos, ela não aprende com o que eu falar. Ela vai aprender por repetição, com exemplo. Então, toda vez que uma pessoa desrespeitar o não dela, ela vai achar aquilo estranho. porque o círculo familiar dela respeita o seu não e respeita o seu corpo. E é assim que ela vai diferenciar o toque bom do toque ruim. É limpar o nariz. Um outro exemplo que eu coloquei que eu gosto muito, eu tenho três filhos já, todos muito grandes, mas, quando era tudo pequenininho, a diferença pequena um do outro, o menino está ali brincando com o carrinho, tem dois meninos ali com o nariz escorrendo, eu chego lá com a fraldinha, limpo, a criança com o carrinho, ela não sabe nem o que está acontecendo, o quê? Pegaram no meu nariz, onde? Fica até tonto, assim, demora a voltar para a brincadeira, né? Eu ensino isso porque, assim, se chega lá na criança e fala assim, eu vou limpar seu nariz e já limpa, não vai ter uma fase de dois, três anos, começa a fase do não. Se eu chegar lá e falar assim, eu posso limpar seu nariz? Você vai receber um não, mas só o fato de você falar, eu vou limpar seu nariz, meu amor, e se abaixa com carinho, com cuidado, você já está ensinando a diferença de um toque respeitoso e que até o nariz, gente, merece respeito. Aperto na bochecha. O aperto na bochecha, eu faço uma brincadeira, assim, quando eu chego com um bebezinho de dez meses e vou te apresentar, olha, esse é meu filho, é uma coisa quase irresistível, né? Bochecha de um bebê de dez meses. E eu chego e aperto. Vários de vocês, eu sei que também faz isso, né? Que coisa linda, tá gordinho, mas e quando eu chego com o meu filho de trinta anos? Eu acho ele um fofinho. Você vai apertar a bochecha dele? Você vai bagunçar o cabelo dele que está com gel? Outro dia no restaurante, a gente estava lá, o sobrinho do meu genro estava lá com o cabelinho de gel, ele chegou no cabelinho dele e bagunçou todo o gel do menino. O menino deu birra. Aí vai dizer que o menino é birrento? Não, gente, o cabelo é dele. Você não vai apertar a bochecha do meu filho e você não vai bagunçar o cabelo de um outro adulto que você acaba de conhecer. E nós ainda temos essa herança mesmo de achar que a criança é de todo mundo. E a criança, ela é sim de todo mundo. Quando você tem que exercer o seu papel social, que é de cuidar da criança, de todas as crianças à sua volta, é o papel da sociedade. Mas para tocar, para desrespeitar, não, ela é dona do seu corpo e desde cedo a gente tem que ensinar isso para ela com coisas simples. A troca de fralda eu já falei, mas a troca de fralda em lugares públicos, né? Eu fui, eu estava colhendo um bebê e eu ainda em aprendizado, né, gente? Ainda tenho muito o que aprender. E fui trocá-la no CCBB, um local que tem aqui em Brasília, uma área aberta, com exposições só aberto. E a gente estava fazendo um piquenique e eu coloquei o bebê de três meses lá e fui trocar a fraldinha no meio de todo mundo. E tinha uma criança de quatro anos comigo e falou assim, tia, você vai trocá-la aqui na frente de todo mundo? Ou seja, eu ensinei para essa criança de quatro anos a diferença do público, do privado, que a gente não troca de roupa na frente do outro, que a nossa parte íntima tem que ser respeitada. E naquele momento de um bebê, por algum motivo, eu achei que nós não teríamos que respeitar. então assim, ela foi e me trouxe de volta a informação que eu mesmo passei para ela. A gente está sempre em aprendizado. Para finalizar a parte do consentimento, eu sempre tenho um mantra comigo, porque eu ainda estou em aprendizado também. Você faria com um adulto? Sempre que você vai fazer alguma coisa com uma criança, sem aviso, tocando a parte do corpo daquela criança, você faria com um adulto? Uma outra dica, já caminhando para o final, é o segredo e a surpresa. Lembra quando eu falei no começo que por que as crianças não contam? Existem adultos que não contam, né? Nós temos aí um exemplo da Joana Maranhão que deu nome a uma lei que foi abusada pelo seu treinador que era acima de qualquer suspeita e que ela foi contar já adulta e o crime já tinha prescrito. então aquele abusador já não poderia ser punido nos termos da lei e a lei mudou porque existem vários fatores que levam uma criança a não contar. Muitos é medo, culpa, ela se sente responsável também, tem a parte neurológica, uma parte da fala que é afetada, mas assim, o segredo é uma arma do abusador. então uma das coisas que leva a criança a não contar é a relação de confiança porque é uma pessoa da sua casa a grande maioria, gente, é uma pessoa da sua relação, uma pessoa, aquela história de estranhos, não fale com estranhos, para o abuso ela quase não vale porque normalmente são pessoas conhecidas e que usam o segredo como arma, é a principal arma. Ele conquista a criança, ele é bom para a criança, ele é divertido, a criança se sente vista, ele brinca com a criança normalmente e a criança pode interpretar aquilo como um carinho e ele fala, ele usa esse carinho falando, olha, esse é um segredo só nosso, você não vai contar para ninguém e ele usa também o medo da criança. Você lembra aquele dia que só porque você deixou cair aquele copo a sua mãe te bateu? Eu nunca te bati, eu nunca gritei com você, então eu sou o seu único amigo e você não vai contar para ninguém. Por isso é importante a gente ensinar para a nossa criança a diferença de segredo e surpresa. Algumas pessoas falam segredo bom, segredo ruim, só que o segredo, não adianta eu chegar e contar assim, olha, filho, você não pode esconder o segredo da mamãe e do papai, aí amanhã é o aniversário do papai e eu falo, filho, vem cá, vamos fazer um bolo para o papai e nós vamos guardar segredo, não conta para o papai, vai ser uma surpresa. Eu ontem disse que não guarda segredo do papai e da mamãe e hoje o que eu estou dizendo? Que para guardar segredo do pai, então fica assim, é difícil na cabecinha da criança entender essa diferença. Eu acho legal essa expressão segredo e surpresa que você ensina para a criança que o segredo é uma coisa que nunca será revelada e a surpresa é uma coisa que em algum momento você vai contar para alguém. Eu uso muito a festa de aniversário como exemplo, hoje tem o chá de revelação, de bebê e você pode ir usando exemplos do dia a dia na hora que acontecem para ensinar essa diferença. O segredo, muitas vezes quando você pensa em contar, você fica triste, filho, você fica com o coraçãozinho apertado e as pessoas quando descobrem também vão ficar tristes com aquele segredo. A surpresa não, a surpresa traz alegria. você lembra como a sua tia ficou feliz quando descobriu que o filho era uma menina no chá de revelação e vai fazendo essa diferença com a criança do segredo e da surpresa e sempre levando para essa linha que a surpresa será revelada e o segredo nunca é bom. Gente, pode ter até algum exemplo de segredo bom, mas normalmente não é, né? Quando a gente pede para não contar para ninguém, normalmente não é bom e isso vai empoderando essa criança porque quando aquele adulto de confiança pedir segredo ela já sabe que não é uma coisa boa. Aqui eu trouxe alguns sinais que podem indicar abuso. Eu vou ser bem resumida nessa parte porque a principal sinal as crianças elas não falam, tá? É muito difícil uma criança com 5, 6 anos chegar e contar de um abuso. Então, a principal sinal é mudança de comportamento da criança. É uma das perguntas que eu me fiz várias vezes. Ninguém notou essa criança mais triste, né? Uma criança que eu acolhi que estava, que sofreu abuso, ela se tornou muito boazinha, concordava com tudo, né? Tinha distúrbios do sono, era um grupo de irmãos. Então, se eu entrasse no quarto à noite para olhar um outro irmão, olhar uma fralda se alguém está com febre, mesmo que eu entrasse silenciosamente, ela sentava na cama estarrecida, estarrecida assim, meio congelada e muito assustada, parecia um estado de sonambulismo, sabe? Mas era um medo de alguém entrar no quarto. Eu acredito, na minha interpretação e depois conhecendo a história, que era quando à noite o mal entrava, vamos dizer assim. Então, foi muito difícil dela ir com o tempo aprendendo que a porta se abria para o cuidado, que a porta se abria para o amor, foi uma longa caminhada para ela confiar. Então, será que os outros adultos da casa anterior nunca notou isso? Que essa criança era uma criança assustada à noite? Que essa criança virou uma criança que só dizia sim para agradar e que estava em profundo sofrimento? Então, são as alterações do comportamento. Quando você está conectado com a criança e ela era alegre, feliz, aquele menino que corre, que grita e de repente ficou caladinho, é um sinal de alerta. crianças que não eram muito estudiosas também têm os sinais de comportamentos positivos. Eu não sou muito estudiosa e de repente só tiro nota boa, nota boa, às vezes é uma fuga daquela dor ali ou às vezes é porque quer ficar mais tempo estudando para fugir do contato e do tempo que está com o abusador. Aqui eu passo rapidamente e só quero reforçar que nenhum desses sintomas é um sinal que vai te dar um diagnóstico, abuso e pronto. Não. Você tem que analisar comportamento, você precisa levar num especialista, normalmente um psicólogo e juntar vários fatores. Então não é para eu falar em bebês, por exemplo, choros constantes sem motivo aparente. Os bebês já choram muito, a doutora Gil já falou anteriormente. Só que aquele bebê que já tinha passado da fase de cólica, que já estava um bebê que chorava menos e tem crises de choro e não tem nenhuma doença aparente, ou é um problema de saúde ou pode ser abuso. Medo repentino de um local ou de pessoas de um gênero específico. Tem uma especialista que conta que atendeu uma criança que ficou com muito medo de mulheres de cabelo comprido e era a pessoa que estava abusando dela. Na minha casa eu acolhi uma criança de um ano e poucos meses que ela tinha muito medo de homem. Um homem não podia ficar no mesmo cômodo que eu, que ela, e foi ao longo do tempo que ela foi descobrindo que existiam homens respeitosos, mas imagina, criança ter medo de qualquer figura masculina. Choro ao tomar banho ou medo ao tirar a roupa, sinais físicos como mancha roxa, infecções urinárias repetitivas, né, pode não ter nada relacionado com abuso, gente, mas é um sinal para que você fique alerta. E em crianças maiores, também muito parecido, que são alterações de sono, sentimento de culpa. Normalmente, as crianças não contam até os adultos pela questão da culpa. Ela se sente culpada. Sabe aquela criança que você chega e ela já faz assim, ai, não fiz nada, com medo? E isso pode ser um sinal. Agressividade, destruição de brinquedos, raiva, agressividade é um sinal muito grande, não só de abuso emocional, mas físico, emocional, sexual, né, acolhi uma criança de cinco anos muito agressiva, que foi uma transformação muito linda na nossa vida, né, e foi uma criança que foi muito machucada, não era necessariamente abuso sexual. Lesões, hematomas, atitudes sexuais que não condizem com a idade. Ai, nessa atitude sexual que não condiz com a idade, não quer dizer que o abuso é só conjunção carnal. Hoje, nossas crianças têm acesso à pornografia muito mais cedo, devido à internet. Então, se a sua criança está repetindo atos que não faz parte do repertório dela, porque uma criança, ela não tem repertório de um gesto sexual, a não ser que ela tenha visto em algum lugar. Então, ou ela está vendo, ou ela foi vítima mesmo do abuso, da conjunção, ou ela está vendo, ou então dorme no quarto dos pais, e por menor que seja uma criança, quando ela dorme no seu quarto, vocês têm que tomar muito cuidado, você e seu parceiro, têm que tomar muito cuidado com relação a isso, porque presenciar, estar no mesmo ambiente de uma relação sexual na cabecinha de um bebê ou de uma criança tem o mesmo dano que um abuso sexual. Desenhos com partes íntimas desproporcionais, muito grande, partes íntimas muito grandes, mão com garras, mas eu sempre falo, não vai tirando conclusões precipitadas, pergunta para a criança, conta para mim o que você desenhou e deixe que ela faça um relato espontâneo. Também a parte de infecção, dor na barriga constante ou dor no baixo ventre, o medo sem motivo aparente, como eu disse antes, a piora de concentração ou a melhor ou a piora no rendimento escolar. Resume tudo no primeiro, gente, mudança de comportamento. Eu coloquei aqui alguns canais de denúncia, que eu disse que sempre a mim é um dos melhores, porque se não é dentro da sua casa, então, que você não sabe de muitos detalhes, o Disque 100, ele entra em contato com a polícia civil, aquele caso vai ser investigado e você não tem que se identificar, o conselho tutelar, e assim, gente, é um dever, tem os outros aqui, que é para crime cibernético, funciona muito bem, a polícia militar, mas eu só quero terminar assim, reforçando com vocês, que nós somos responsáveis pelas nossas crianças, crianças e que criança informada é criança protegida. Eu encerro assim, agradecendo bastante, espero ter colaborado e vou chamar agora a doutora Juliana, doutora Juliana Nogueira, ela é o donto pediatra aqui no STJ, mestre em desenvolvimento da primeira infância, educadora parental, certificada em parentalidade consciente, educação positiva e apego seguro. Olá, então eu vou falar sobre violência, violências invisíveis e mentalização para a prevenção da violência. É muito importante a gente olhar para essa questão da violência contra a criança com muita verdade, porque nem toda violência é visível, nem toda violência é uma violência física, uma violência sexual. Existem muitas violências invisíveis e que deixam marcas às vezes até mais profundas do que a própria violência física. Então violência é tudo o que objetifica, diminui ou trata como inferior a vida e a existência de outro ser humano. Então se tratando de crianças, a gente precisa olhar para a vulnerabilidade que as crianças têm e como elas são sensíveis a qualquer tipo de violência não convencional. Para determinadas crianças, um grito, uma discussão entre dois adultos é sim uma forma de violência. Pode deixar a criança congelada, pode deixar a criança com medo, paralisada. Então, a gente costuma falar que as nossas infâncias, e aí eu me coloco junto com todos, não foram lindas infâncias, não foram infâncias sem nenhum problema, sem nenhum trauma. A gente precisa trazer para a realidade a vulnerabilidade que uma criança pequena tem e olhar para a infância com muita realidade, com muito cuidado, se é que a gente quer construir uma sociedade menos violenta no futuro. Então, a principal ferramenta de controle nas famílias é o medo. Então, qualquer atitude que deixe a criança com medo precisa ser revista. Se tratando aqui da herança que a gente deixa para as nossas crianças, a gente precisa pensar que em algumas famílias não são mostradas formas da gente lidar com violência e com as suas próprias emoções. Então, os modelos que as crianças desenvolvem para lidar com as suas próprias emoções ficam ineficazes e depois elas vão levar isso para a vida. Elas não vão saber lidar com emoções mais fortes no futuro. Desde a época dos nossos ancestrais caçadores e coletores não existia ainda o domínio do maior sobre o menor. Os homens eram nômades e a gente não tinha um mais forte um mais importante. Porém, a partir da revolução agrícola começou a se trabalhar o conceito de posse nas sociedades e a propriedade privada passou a ser muito importante. E com esse conceito de propriedade privada os homens precisaram deixar heranças porque aquele pedaço de terra era de alguém. Para quem ia ficar depois? Se aquilo ali era dele ele queria deixar para alguém que ele gostasse. E aí sim a partir do momento que ele começa a ter posse sobre a terra ele começou a pensar em ter posse também sobre mulheres e sobre crianças porque essas crianças seriam suas herdeiras. Então começou-se naquela época alguns milhares de anos atrás a tratar mulheres e crianças como um objeto. E a partir disso tudo as violências visíveis e invisíveis começaram a se fortalecer. começaram a ser institucionalizadas começaram a ser normalizadas na nossa sociedade. As leis valiam para os homens mas não valiam para as mulheres. Alguns benefícios valiam para os homens mas não valiam para as mulheres. E para as crianças aconteceu com as crianças aconteceu a mesma coisa. Ninguém falava em criança ninguém falava em direito de infância. A criança ela não era vista na sociedade. E hoje em 2023 para a gente pensar em prevenção à violência a gente precisa olhar para a importância de pais e cuidadores de crianças com esse papel de tratar de igual para igual tratar todos os membros familiares de forma horizontal e exercitar o igual valor dentro das famílias. então voltando aí um pouquinho a falar sobre o patriarcado a manifestação institucionalizada da dominância masculina sobre mulheres e crianças tanto na família quanto na sociedade é o que a gente chama de patriarcado de sistema patriarcal e é isso que a gente precisa combater para que a nossa sociedade se torne realmente uma sociedade menos violenta e mais humana o que acontece é que a maioria dos adultos não enxerga crianças como oprimidas como seres oprimidos e é isso que a gente aqui na comissão da primeira infância está tentando mudar mudar o foco do olhar e mudar a forma de olhar para uma criança então com crianças ainda se exerce o abuso de poder o adulto que nasceu primeiro que é mais forte que é maior independente de ser homem ou mulher tem o direito de oprimir a gente não costuma olhar para as perspectivas das mulheres e das crianças mais especificamente a gente não costuma olhar para como uma criança se sente ao ser vítima de uma experiência adversa então a gente realmente agora com esse trabalho pretende mostrar a perspectiva da criança sabendo que o ciclo violento de colocar um subordinado a outro fere a todos homens, mulheres e crianças porque se a gente coloca uma criança subordinada a um adulto essa criança vai reproduzir no futuro esse ciclo de violência então eu vou trazer para vocês um conceito novo um conceito estudado cientificamente no Reino Unido começou a ser estudado no Reino Unido hoje ele já está se espalhando pelo mundo que é o conceito de mentalização e frente a tudo isso que a gente vê toda essa necessidade de mudança de olhar mudança de sistema patriarcal a gente precisa descobrir formas de como criar um ambiente familiar favorável ao desenvolvimento infantil inicialmente eu gostaria de falar do conceito da teoria do apego a teoria do apego é uma teoria estudada já há mais de 30 anos ela foi desenvolvida pelo inglês John Bowlby médico psicólogo e psiquiatra inglês e ele descobriu que a conexão emocional é uma necessidade básica do ser humano ele trabalhou junto com um pesquisador americano que estudava os macacos rezos e eles descobriram que quando tirados de suas mães biológicas os filhotes de macaco quando tinham duas opções uma mãe de arame que possuía alimento e uma mãe de arame que não tinha alimento mas que tinha um corpo acolhedor que tinha um corpo quente aconchegante os macaquinhos preferiam o afeto eles preferiam o aconchego ao alimento e a partir daí Bowlby começou a entender que as crianças separadas de suas mães na segunda guerra mundial elas desenvolviam estilos de apego inseguros ou desorganizados quando não estavam com a presença física do corpo de suas mães e a partir daí ele postulou essa ideia de que a conexão emocional com o adulto cuidador principal é uma necessidade básica do ser humano ninguém vive sem conexão emocional então a forma como um adulto a qualidade do encontro entre um adulto e uma criança a forma como esse adulto interage com a criança é determinante para a construção da saúde emocional dos seres humanos para a gente construir uma sociedade menos violenta para a gente criar crianças e adolescentes menos violentos então a experiência de uma criança com um adulto responsivo melhora a autoconfiança a autoestima e a capacidade de manter relacionamentos positivos não adianta a gente querer mudar transformar nossa sociedade sem olhar para isso aqui sem olhar para o início da vida porque também já é uma teoria científica que é a aplicação da teoria do apego na vida adulta que mostra que a forma como a gente desenvolve nossos primeiros vínculos familiares ali dos 0 aos 3 anos é a forma como a gente vai se relacionar na vida adulta então a violência na realidade ela não começa na adolescência a violência começa durante a primeira infância mais especificamente durante a primeiríssima infância que são os primeiros 3 anos de vida porque a forma como a gente se relaciona é reproduzida então os relacionamentos entre mãe e crianças eles foram classificados entre relacionamentos seguros inseguros e desorganizados e essa forma de relacionamento que cria dentro do cérebro infantil modelos de relacionamento afetivo futuro quando a gente tem uma parentalidade insuficiente um pai ou uma mãe que não consegue se vincular não consegue prestar atenção não consegue atender as necessidades do seu filho de forma profunda com profundidade emocional a gente tem crianças com baixa autoestima com transtornos de personalidade com problemas psicológicos crianças que começam a desenvolver comportamentos violentos começam a ser desafiadoras começam a negar tudo que o adulto pede então esses desafios de comportamento já na infância depois refletem na adolescência que refletem na vida adulta então é isso que a teoria do apego postula e aí vem a mentalização que é o objeto maior aqui da minha fala hoje a mentalização começou como uma técnica terapêutica mas hoje ela já virou uma teoria e ela é basicamente a capacidade de interpretar e compreender pensamentos sentimentos e desejos de nós mesmos e dos outros então mentalizar é o que a gente faz quando a gente imagina o que pode estar acontecendo na mente de alguém por trás do comportamento que a gente vê do lado de fora então a gente sabe que a mentalização só é realizada pelos seres humanos então ela é um processo exclusivamente humano e ela pode ser realizada tanto por nós mesmos por exemplo quando eu penso assim meu Deus por que que toda vez que alguém fala que eu estou falando alto eu sinto tanta raiva então é a gente tentar descobrir o porquê dos nossos sentimentos ou também eu posso mentalizar outra pessoa né eu posso pensar assim nossa mas por que que o meu filho toda vez que eu entro em casa assim afobado ele leva um susto será que ele está pensando que a outra pessoa então assim tentar descobrir os pensamentos os sentimentos e os desejos de outra pessoa é mentalizar essa teoria foi desenvolvida pelo psicólogo e psicanalista britânico Peter Vonneg ele é professor da UCL em Londres trabalha com psicanálise contemporânea e foi ele que disse que a mentalização é uma técnica que qualquer adulto pode ensinar para uma criança ele está sendo essa técnica está sendo usada para tratamento de transtornos de personalidade borderline está sendo usada para prevenção à violência e vários outros problemas de saúde mental de crianças e adolescentes lá em Londres para resumir a mentalização é a capacidade de ver a si mesmo de fora e os outros por dentro é a capacidade de de ter curiosidade sobre o que uma outra pessoa está pensando então nós que somos pais e mães quando a gente tenta interpretar o comportamento dos nossos filhos de uma forma curiosa a gente começa a acolher os sentimentos de forma mais profunda e aí a gente ensina a criança que os sentimentos dele não são iguais aos nossos sentimentos e à medida que a gente mentaliza uma criança a gente ensina uma criança a nos mentalizar também a tentar se perguntar o que que eu como adulto estou sentindo na hora que ele por exemplo derruba um copo de suco no chão e essa troca de curiosidade um pelo outro é o que faz as pessoas serem menos violentas então inúmeras pesquisas inclusive em presídios elas provam isso que as pessoas antes de serem presas elas não tinham nenhuma forma de ter curiosidade pelo que o outro sente ou pensa então a mentalização ela também já foi trabalhada em presídios e ela é muito eficaz quando a gente trabalha com prevenção de revitimização e também de cometimento de crimes de repetição de crimes pode ser entendida como entendendo mal entendidos é assim que a gente chama mentalização qual a importância dela então assim as pesquisas científicas já provaram que uma exposição prematura à mentalização durante a primeira infância pode servir para proteger o indivíduo de adversidades psicossociais então pode proteger as crianças de ansiedade de depressão ou de comportamento desafiador por que? porque a mentalização ajuda a compreender a origem dos conflitos interpessoais e assim a encontrar soluções mais adequadas e construtivas construtivas para a vida em família então ela ajuda muito na resolução de conflitos além disso ela ajuda os seres humanos a desenvolverem relações saudáveis porque com ela é possível construir relações mais profundas e empáticas uma pessoa tendo curiosidade sobre os sentimentos de outra pessoa a empatia é uma habilidade fundamental para a saúde mental e para a felicidade e aprender desde cedo a mentalizar ajuda no desenvolvimento da empatia a empatia é um ponto chave para a gente conseguir mentalizar então aqui eu vou trazer duas dicas práticas de como usar a mentalização nos nossos contextos diários a primeira delas é que as crianças elas usam todo o seu corpo todos os seus sentidos e a linguagem falada e não falada para nos informar como elas estão se desenvolvendo então a criança se comunica com a gente o tempo inteiro você pode fazer o mesmo e se comunicar com as crianças com mais do que apenas palavras então por exemplo você pode descrever uma emoção para uma criança mostrando para ela onde você a sente em seu corpo então eu posso dizer eu me sinto um pouco irritado sinto que a minha barriga e as minhas bochechas estão quentes e aí com isso na hora que eu mostro para ela que a minha bochecha fica quente quando eu estou nervosa ela também vai saber que quando ela está nervosa quando a bochecha dela fica quente ela também está nervosa e irritada ou com vergonha e assim você vai ensinando repertório emocional para a sua criança e à medida que o tempo passa a própria criança começa a perceber que a mãe está sentindo isso o pai está sentindo aquilo que ela mesma está sentindo determinada emoção isso é muito organizador para uma criança pequena entender o que se sente é muito organizador e para quem trabalha com prevenção a violência é essencial e a segunda dica que eu gostaria de dar é ver o mundo pelos olhos da criança então a gente pode se perguntar como é que a criança se descreve como é que ela descreve a sua família ou por exemplo quem é que a criança diz que é importante para elas a gente pode pedir para a criança desenhar a sua família na hora que a gente observa com atenção e curiosidade um desenho da família da criança realizado por ela a gente consegue até pelas cores que ela usa a gente consegue saber o que ela sente a respeito daquele determinado membro da família o que ela sente a respeito da professora ela fez uma professora grande e fez ela pequena ela se desenhou do mesmo tamanho da mãe e do pai ou ela colocou a mãe e o pai com uma cara fechada e ela chorando então tudo isso nos ajuda a mentalizar nos ajuda a descobrir o que a nossa criança está pensando e está sentindo com relação à própria vida né então eu gostaria de convidar a todos né que assistiram aqui essa fala junto com a comissão da primeira infância do programa humaniza do STJ se tornar defensor da infância olhar para a infância realmente com os outros olhos olhar para a infância como um momento como uma janela de oportunidade como o momento mais divino da vida humana né eu gosto muito de quando eu faço os atendimentos parentais eu gosto muito de sugerir para os pais que olhem para os seus filhos como se eles fossem perfeitos acreditem que realmente eles chegaram nesse planeta e eles estão sendo exatamente quem eles foram desenhados para ser né se ele é uma criança mais agitada se é uma criança mais calma é assim que ele tem que ser então essa fase divina da vida precisa ser respeitada precisa ser venerada até né e a gente olhando para a criança com esse olhar né esse olhar de aprender com ela mais do que ensinar para ela a gente vai no futuro ter uma criança mais saudável emocionalmente e um contexto familiar mais saudável também então repetindo aqui o professor Foneg é no contexto familiar que os relacionamentos tendem a ser mais tensos mais amorosos e mais intensos emocionalmente então se a gente pensa num ambiente seguro num ambiente de apego seguro né a gente vai conseguir criar crianças confiantes a gente vai conseguir criar crianças compassivas que vão depois no futuro transmitir isso também para os seus próprios filhos né é só através dessa consciência desse olhar curioso para a nossa criança desse olhar respeitoso para a nossa criança quebrando padrões aí de violência que a gente traz desse nosso sistema patriarcal é que a gente um dia vai conseguir a nossa tão sonhada paz né a mentalização então ela é uma técnica que pode promover além de melhor saúde mental melhor aprendizado para as nossas crianças tanto cognitivo quanto social elas vão saber se relacionar melhor né com os seus pares e no futuro é tá melhor inseridas na sociedade é eu agradeço em nome da comissão da primeira infância do STJ com as palavras né do Jesper Gull a forma pela qual nos comportamos em relação a nossos filhos determinará o futuro do mundo esse projeto é um projeto muito querido para a gente um projeto muito caro né assim a gente cuida com com muito entusiasmo dele porque o STJ assinou o Pacto Nacional pela Primeira Infância no ano de 2021 e a partir desse momento né quando o tribunal se tornou signatário a comissão da primeira infância do Humaniza foi formada e hoje a gente trabalha com essa questão de prevenção à violência a gente acredita que trabalhando com crianças e famílias a gente vai conseguir reduzir os litígios na nossa sociedade a gente vai conseguir reduzir o número de processos que chegam até o nosso tribunal então muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida temos aqui os contatos né dos membros da nossa comissão e estamos à disposição para qualquer esclarecimento do que é um a que é um que é Obrigado.